Tá, e tá, e tchananinaninatinaná, e na, e tchananinaninaná e tchananinaninaná, e tchananinaninaná. Olha, comecei a live bocejando, olha isso. Gente, essa é a animação do Fih, tá? Sextou, né, meninas? Sextou, o Fih deu um bocejo, um bocejo, pra gente fazer esse comeback maravilhoso aqui no nosso novo cenário das lives de games. Êêêê! Bonacera, Catuxa! Bonacera, Natasha! Gente, muito que boa noite! Tá começando a nossa live especial de The Sims 4, a nossa saga de Gigi Lafayette, que teve um grande hiato aí, né. A gente ficou um bom tempo sem fazer a live da Gigi, por diversos motivos. Vocês que acompanham a gente, né, sabem, meninas. Que a gente fez vários vídeos, vários projetos. E a Gigi, ela acabou ficando de stand-by. Mas a gente tá voltando hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Praticamente um ano depois da Fazenda Depressão. Pois é, né? Mas vamos voltar com chave de ouro. Porque a gente vai fazer um comeback bem digno de Gigi Lafayette, não é mesmo? Pois é, Gigi Lafayette, como vocês já sabem, é a nossa personagem aqui do The Sims 4. Que é uma blogueira rica que a gente criou, e ela está em busca da fama. Tem várias lives, vários episódios pra você acompanhar aqui no canal. Tem uma playlist completa de Gigi Lafayette. E no episódio de hoje, em mais uma de suas empreitadas, a Gigi, através de seus contatos do mundo das subcelebridades, ela conseguiu o WhatsApp do Boninho. Do Little Boni Boninho! E como o Boninho sabe que a Gigi é muito famosa, amigas de… Tô tirando a etiqueta aqui do negócio, gente. Que é o Potes Graciani, Potes Graciani. Hidratem-se, ó. Hidratem-se, Potes Graciani. O Boninho sabe que a Gigi tem contatos, que ela é famosa. Então ele quer fazer uma brincadeira com a Gigi, porque ela não vai entrar de qualquer modo, tá, gente? Não, ela recebeu uma caixa em sua residência, os trajes, né. Pra Gigi poder estar entrando… Porque assim, gente, o paredão falso da Carla foi uma flopação. Então, parece que o Boninho falou que não vai ter outro paredão já, falso. Não vai ter outro paredão falso. Parece que ele falou que não vai ter, gente. Ai, Boninho, poxa vida! Pois é, então, resta a Gigi, junto de Little Boni, fazer essa ação aí, né, pra dar uma agitada na casa. Pra dar uma agitada na casa. Então por isso que no episódio de hoje, Gigi Lafayette vai invadir a casa do BBB21, com os atuais participantes que ainda estão participando dos jogos. E uma surpresa aí no meio, né. Uma participante que teve que voltar pra edição de hoje. É, ela entrou mais cedo na casa, tá? Ela entrou mais cedo… E estavam pedindo ela na edição. Na edição! E se não gostou, me bota no paredão, tá? Mas antes da gente jogar a tela do The Sims aqui, gente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like nessa live, por favor, tá? É muito importante. Deixem o like aí, ó. Tem quantas pessoas? Duas mil pessoas. Então queremos dois mil likes. Dois mil likes. Já tem, ó, mil likes e meio, então tá indo bem. Mas deixa o like aí, tá? Então vamos de dois mil likes aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. A gente teve um pequeno hiato aí nessa transição da nossa mudança de apartamento. Esse já é um apartamento novo, graças a Deus. Mas ele não tá todo completo ainda, né? Não, não tá todo completo, gente. Nós estamos terminando de arrumar… São pequenos detalhes agora, né? Falta pouco. O povo tá elogiando muito o cenário, muito obrigado. Ai, gente, eu ia perguntar isso agora pra vocês. Isso aqui a gente pensou… Gente, faz meses. Fazem meses, né, Fih? Meses? Que a gente tá pensando nessa luz que vai embaixo da TV. Que tinha que ter uma TV grande atrás da gente. A cada live, essa TV, ela vai mudar o desenho. Então hoje é Diva Depressimes, mas quando for a Fazenda, vai ter o logo da Fazenda. Exatamente. Então a gente teve a ideia de ter essa TV atrás da gente. Pra sempre deixar o tema da live, né, e essa coisa rosa, azul. Que a gente acha que combina com essa coisa de game, né, meninas. Vaporave, que eles chamam, né, meninas. Vaporave. Vaporave, inclusive também, ó, estamos aqui no YouTube, tá? Mas lá no Twitter, hashtag DivaDepressivos. Ó, conforme o lobos aqui, ó. E conforme também a moldurinha que vai entrar em volta da nossa imagem. Assim que a gente passar pro The Sims, tá? Ó, só pra recapitular, pra quem não conhece Gigi Lafayette… Tá. A gente conta depois, quando a gente mostrar ela. Eu acho que é importante você falar agora. Porque quem tá chegando agora, já pega e se esquenta. Sim, ó, Gigi Lafayette é a nossa personagem no The Sims. Uma blogueira que procura fama. Então assim, ela é muito desesperada pela fama. E ao mesmo tempo, ela também é uma psicopata. Ela é uma pessoa que tem problemas, ela sequestra as pessoas, tá? Ela é cleptomaníaca, porque ela rouba coisas do museu do mundo do The Sims. Só que ela sequestra pessoas também. E bota no porão que tem na casa dela. Uma criminosa, gente. Já estão pedindo aqui pra sequestrar as pessoas. Ó, como que vai funcionar a live de hoje? Nós vamos entrar na casa do BBB21. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos conhecer os personagens, né, da edição, os atuais participantes. Porque no nosso mundo do The Sims, tudo muda de nome. São pessoas reais, mas não reais ao mesmo tempo. Porque a gente não sabe se… É, o processo pode chegar. Então a gente vai mostrar pra vocês os personagens que a gente criou ontem com muito carinho, muita atenção e muito divertimento pra vocês, tá? Ó, Breno Almeida falou que nossas luzes estão bissexuais. Olha, a bandeira. Isso, tá? Acho que é a bandeira trans, né? A bandeira de cores da bandeira trans, isso. Começou dando um beijo aqui pra Melene Carvalho, que é nível dela. Beijo! Parabéns, manda. É importante também frisar que essa é uma live de The Sims. Mas eles podem responder as pessoas, e podem interagir com os nossos seguidores, né? O DPM já mandou no superchat. Oi, Divos, mandem um beijo pra Califórnia! Beijo! Califórnia, here we comes, lalala! Ai, eu queria também falar, Fih, que hoje acontece o nosso comeback de Gigi Lafayette, mas segunda-feira acontece o nosso comeback pro canal. Blá, 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 blá. Gravamos vídeo de semana que vem, gente. Retornamos aí com a nossa programação normal. Beijo pra Isabela! Pra Isabela Barros também. Beijo, Isabela! Gente, quem quiser ajudar a nós aqui com o superchat, estamos aceitando. Ficamos duas semanas praticamente sem conteúdo. Então vamos ajudar a nós com o superchat. Estou anotando aqui o superchat pra gente não perder nenhum, tá? Arrasou. Ai, uma boa administradora de comentários, superchat. Enquanto eu vou comandando aqui a live, tá? Vou retomar aqui o que eu tava falando, que eu perdi o fio da meada. Como que vai funcionar? Vocês que estão assistindo a live, vocês vão poder dar sugestões mais do que a gente deve fazer com cada participante. Ok. Tá? Se a gente vai paquerar alguém, se a gente vai brigar com alguém… Discutir com alguém. Discutir com alguém, né. Pois é, ó, o Diva Depressão PT, um dos nossos fã-clubes, o de Portugal, tá pedindo uma pose pra foto, pro print. Ah, vamos aproveitar que tá na tela cheia, né, vamos lá. Pronto, né? Mais um, mais um. Mais um. Mais um, mais um assim, ó. Arrasou, gente. Printa quem printou, printou quem não printou. Printa depois, quando a live estiver no canal e não estiver mais ao vivo. Bom, e aí vocês vão poder dar sugestões, assim como acontecia nas lives da Fazenda, tá? E a gente vai entendendo como que acontece os jogos. Porque o BBB, gente, ele é uma coisa que não dá pra você saber o que vai acontecendo. Não dá pra saber o que vai acontecer, né. Principalmente com o Gigi lá dentro. E Gigi lá dentro. Vamos então mudar pra nossa tela de The Sims? Vamos, vamos. Vamos então, três, dois, um. O comeback de Gigi Lafayette no canal Diva Depressão. Arroba Diva Depressão Instagram, arroba Diva Depressão Twitter. Sigam nossas redes sociais. Hashtag Diva Depressimes, estamos lá no Twitter também, tá? Porque o povo printa as coisas, faz meme e a gente pode acompanhar. Não é? Vamos fazer a transição então. Um, dois, três e… bora lá com Gigi Lafayette. Esse é o look da Gigi, do comeback da Gigi, tá, meninas? Como falamos, o Boninho mandou, né, o Iroboni mandou essa roupa de dummy pra ela. Exatamente, Gigi. Igualzinha a roupa do dummy, né. Igualzinha. Igualzinha a roupa… É o que tinha, tá, gente? É, o que tinha. Então ela está aqui fora, aguardando, tá, a entrada na casa. A produção ainda não veio buscá-la, por medidas de segurança do Covid ela veio com poucas pessoas, ela veio só… ela é o motorista, entendeu? Certo, certo. Vamos conhecer os nossos personagens, então, antes dela entrar? Vamos conhecer a casa, né, poxa. Ai, quem fez essa casa, Fih? Quem foi que fez essa casa? Foi o MT Sims novamente, não é? Gente, o Márcio do canal MT Sims. A gente sempre menciona ele aqui nas lives de The Sims. E nessa live de hoje, não seria diferente. O Márcio, ele montou essa casa lá no canal dele. Então se você quiser baixar essa casa pra poder brincar aí no seu The Sims vai lá pro canal do Márcio, que na descrição do vídeo do Márcio da montagem dessa casa, tem o link pra você baixar, tá bom? A Gigi, ela chegou à noite. Diferente da Carla Dias, que chegou de manhã, a Gigi chegou à noite. Chegou à noite, sim, sim. Ó, essa é a casa do The Sims. Gente, e a casa ficou idêntica, idêntica, ó. O quarto do líder tá idêntico. Já vou mostrar aqui o quarto do líder, ó, pra vocês. Olha o quarto do líder, gente, ó. Muito igual, muito parecido mesmo, ó. Quarto do líder. Muito chique, né, muito chique. O jardim aqui, tem algumas pessoas que estão aproveitando a piscicla. Tem que aproveitar, né. Essa, inclusive, é uma edição que o pessoal tá aproveitando muito a piscina, né. O povo tá curtindo, né. Não tem mais o que fazer lá dentro, tem que aproveitar. Exatamente, gente. Não, tá certo. A cozinha da xuêpue e a cozinha do vipue, né. Certo. Tem alguém ali já, né, ou não, assim… O quarto colorido, aqui tem alguém tomando banho aqui no quarto colorido e tem alguém usando o banheiro. Certo, você não mostrou ninguém ainda. Não mostrei de perto ninguém. O quarto, cordel… Gente, o Márcio, ele pensou até nos mínimos detalhes. Gente, o Márcio é um reizinho. Sigam ele aí nas redes, no Instagram, no YouTube. Ele tem em todas as redes, tá, o The Sims. E o Márcio, gente, esse conteúdo aqui do Papel de Parede do Cordel é um conteúdo personalizado. Ai, Diva Depressão, como que eu faço pra baixar a casa junto com o conteúdo personalizado? Lá no vídeo do Márcio, também tem o link pra você baixar o conteúdo personalizado, tá bom? Chique, 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 chique. E aqui na TV, temos o Thiago Leifer, né, gente. O Thiago Leifer está presente aqui na TV, né. Ele fica aqui o tempo todo, né. Então ele vai ficar aqui o tempo na TV, o Thiago Leifer. Ele tá, né, tá chique, o Thiago Leifer. Chique, 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 temos o confeite do Márcio… O Saba Tênis Humano, né, ele, conhecido também. Exato. Então ela vai entrar à noite… Vamos mostrar as pessoas, então, já? Vamos mostrar as pessoas, mostrar as pessoas. Então vamos assim, eu já vou dar um play pra gente ver as pessoas em movimento, né. Vamos dar um play aqui. 9h20 da noite, as pessoas estão se divertindo, ó. Quem tá aqui é o João Jão, gente. O João Jão está aqui, ó. Vamos começar pelo João, ele pulou na piscina também. Olha, tipo um, João. João Jão já está aqui, tá? Reizinho, né, professor, tá? A Pueque está tomando um banho de… Dormindo. Dormindo na negócio aqui já, ó, a Pueque. Ele tá dormindo, né. Ele tá dormindo. Camila de Lueque também está tomando banho de piscina aqui, ó. Junto com seu amigo, né, ó. Ela pulou aqui no negócio. Você viu? Ai, a Thaís… A Thaixis. A Thaixis, gente. Olha, a Thaixis, ela ficou igualzinha. Eu me orgulho, porque ela ficou igualzinha. Olha, ó… Passou a Mamacita lá atrás! Passou a Mamacita! Ele fez um bando no paredal. Exato. Eita, o Gil não mudou o nome, o processo vem. O Gil não mudou o nome. Ai, é… Ai, gente, olha o Gil do Vigor, né. O Gil do Vigor, ó. O Gil, ó. De sunguinho. Ele tá meio triste, né. Tá meio chateado, o Gil. O que tá acontecendo com o Gil? O Gil está chateado… Decoração feia! Culpa do Boninho, gente! E todos eles estão incomodados por causa da decoração feia, pode te ver, ó. Gente! Vamos ver onde tá o Char-Arthur. Ah, eles estão combinando fotos, gente. Ai, o Char-Arthur tá… Eles estão meio azulados por causa da luz. É, né, a luz da LED deixa eles meio assim, né. Eles estão brigando, ó. Ele é a Juliette, ele é a Juliette, a Juliette. Poxa, Jão, não briga com a Juliette. Não o Jão, é o Char-Arthur que tá brigando com a Juliette. Ah, então pode brigar sim. Pode brigar. Eita, o que eu fiz aqui? Ai, eu dei a câmera. Bom, o João, ele tá indo lá pro banheiro do quarto colorido, né. Certo. E a surpresa que eu falei no início da live é a Mamacita pra tombar. A Mamacita, ela voltou pro episódio de hoje, gente. A muitos pedidos, ela voltou. É, mas agora ela tá mais calma, ela tá de boa, sabe. É que ela vai lançar documentário, então a Globplay mandou ela pra ir. A Globplay mandou. A Globplay mandou. E a Mamacita dormiu, a Camilla de Luecois dormiu. Então vai ser um bom momento pra Gigi entrar, pra ela acordar todo mundo. Tá bom. Ai, vamos ver mais pessoas. A Falsara… A Falsara tá ali. A Falsara, gente, Caíta, cadê o negócio aqui? Cadê ela? Tá muito difícil aqui, muitas pessoas… A Falsara, gente, ela também tá chateada, ó. Decoração feia. Ela tá com roupas com cores bem na cara dela. As paredes estão na frente dela. Ó, a Falsara, ela tá com as cores bem… Ih, quem tá dormindo no quarto do Cordel, gente? Quem tá dormindo? Ela foi dormir, a Falsara. Ai, não sei se alguém tá dormindo. Quem tá dormindo? Ai, é o Fumuki! O Fumuki tá dormindo. Fumuki tá dormindo. Cansado, né, de fumar. A Vitubus também já entrou aqui no quarto, ó. Tá todo mundo triste, gente, por causa da decoração feia da casa. Pois é. É bom que eles estejam dormindo, que a gente já chega causando. E você percebeu que a Vitubo tá fedendo, gente? Ó, ela tá fedendo! Ela tá fedendo, eu amo! O Bastião 2 também tá dormindo aqui, ó. O Bastião 2… Certo. O Bastião 1, aquele com a barba tingida, ele tá apertado, gente, ó. Tá mancando, né? Ele tá mancando. Ele tá mancando, ele tá mancando. Só do que dançar, ele não tava dançando. Ai, já tá andando normal! Tudo é mentira isso, gente, tô perto dele. O sotaque some, assim, rápido, né. E ele, como ele ganhou a pulseirinha do VIP, ele tem acesso ao quarto do líder. Então, ó… A privada… Nossa, Chartur. Nossa, vixi. Puta que pariu. Ele vai usar o banheiro… Ah, ele foi limpar. Tá certo, tá certo. Ele foi limpar, não. Pelo menos uma coisa fez, né. Bom, já apresentamos a Juliette. Onde a Juliette… Ah, tá dormindo. Ah, tá dormindo. Com o Chartur! Acabou de brigar, já tá dormindo! É que eles têm uma amizade, né. Mas, né, dizem que ele vai votar nela, né, o Chartur. Dizem que ele vai votar nela. Como que tá o chat aí, Fih? Deixa eu ler aqui, a gente recebeu vários super-shellies aqui, ó. Isabela Barros mandou só o dinheiro. Luciana Castro, vocês estão alterando… Vocês estão alegrando… Alterando é ótimo. A própria Wandavision. Vocês estão alegrando meu dia de cão. Ô, Luciana, se alegre, amiga, ó. Ana Ferraz, amo vocês, o cenário está lindo. Muito obrigada! Rafaela Marques, Gigi na Fazenda Depressão 2. Manda beijo! Olha, a Gigi, eu acho que ela podia já estar com uma vaga garantida na Fazenda Depressão 2, você não acha? Ela já tem a fama, né? Ela já tem a fama. Eu acho que como ela faz parte do nosso diva depressivo, do nosso universo, ela pode estar entrando. Carla Albuquerque, eu quero a sararaca no porão da Gigi. Ó, a Vitubus tá fedendo, gente. A Vitubus tá fedendo. Ela tá indo pro chuveiro. Será que o milagre vai acontecer? Ah, ela vai tomar banho! Vai tomar, vai tomar, vai tomar! Pesado, ei! Nossa, gente, é um milagre. Essa cena é um milagre. Eu acho que até o final da live, vocês podem também decidir uma pessoa pra gente sequestrar pro porão da Gigi. Não, eu acho importante, né, acho importante. Porque ela vai visitar a casa e leva um brinde. Ela já tem esse hábito, né, ó. Johan Vieira Batista. Meninas, vocês são tudo pra mim. Já me salvaram de crises de ansiedade várias vezes. Ai, obrigado, amigo! Beijo, Johan! Daqui a pouco eu leio mais Supercellius, tá, gente? Ó, então eu vou fazer assim, eu vou liberar a porta. Permitir acesso à Gigi, tá? Vamos fazer a entrada triunfal da Gigi, então? Vamos, vamos, vamos causar, vamos causar! Ó, a Gigi está… Gente, isso aqui é a circulação interna. Pra quem não tá entendendo, a casa tem uma circulação interna. Então a Gigi, ela tá na circulação interna de câmeras, ó. Ela tá aí dentro? Aê! Ela já tá aqui na circulação interna, ó. Ela está de dummy. O povo gostou dela de dummy? Deixa eu ver. Gostaram dela de dummy, gente? Deixa eu ver aqui a repercussão, tá? Eu tô anotando aqui o Superchat pra não perder, pra vocês não me xingarem depois. Olha, Vitubus, não sou mais criança. Eu acho que já tenho idade suficiente pra ir onde eu quiser e fazer o que eu tiver vontade. Você pode me tratar como uma pessoa adulta, tá? Ah, ela tava… Ah, ela era meio que uma criança. Ah, entendi. Ah, mas tudo bem, tudo bem, gente. Olha aqui a Vitubus, ó, a cara dela. A Vitubus tá… pelo menos tomou um banho, mas tá desanimada ela. Tô todo mundo chateado com a decoração feia. É culpa do Boninho isso, gente, não é culpa nossa. Não tá todo mundo aí, porque os eliminados já não estão mais, tá? Ah, sim. A única pessoa que a gente retornou foi a Mamacita, por motivos óbvios, né, gente. A Mamacita teve que retornar, né. Ela teve que retornar, né, é uma outra coisa. Ela precisou retornar. Bom, a Gigi, ela tá pronta. Tá pronta? Ela tá pronta pra entrar. Vamos fazer ela entrar? Vocês já querem, gente, que ela entre? Ler mais alguns comentários aí, ó. Quer que eu leio mais? Tá chegando mais Superchat. Você que tá chegando agora, a Gigi Lafayette vai invadir a casa do BBB21 vestida de dame. Hashtag DivaDepressimos lá no Twitter também, ó. O povo tá comentando. E deixa o like, gente, deixa o like. Gisele Maria mandou Superchat. Lindíssimos, um beijo! Um beijo, Gisele! Beijo, kisses, Gisele! A Kizilages mandou, divos, amem vocês. Mandem beijo também. Edu, achei um melocotão pijama, olha! Ai, eu também tenho. O Fih me deu de presente. Eu dei também pra ele, miga. Renata Aguiar também mandou Superchat. Carla Buquerque também mandou Superchat. Beijo pra vocês, meninas! Ó, sabe o que é incrível? Tá quase todo mundo dormindo. É igual a Carla voltando, tava todo mundo dormindo. Ó, o povo tá todo dormindo aqui, ó. Ótimo! A Falsara, né, a Falsara. A Carla Buquerque gostou do look da Sararaca também. Gostou do look da Sararaca. É, o look da Falsara, gente, é um look que tem que representar o que ela é. Né, então é uma coisa bem brasileira, raiz, assim, verde e amarelo. Isso, e dê no like aí, gente. Cinco mil pessoas, cinco mil likes, poxa. Cinco mil likes. Cinco mil likes. Nossa amiga Lorelay Fox também chegou, hein. Ê, beijo, mana! Saudades, saudades! Inclusive, toda quarta-feira a Lorelay faz live no canal dela. Vamos lá prestigiar, tá? Isso, arrasando sempre. Porque assim que der, nós vamos gravar os vídeos de Vergonha Alheia de volta, tá? Não falta, né? Ai, já tá ficando com sono. Deixa eu colocar a energia dela aqui. Então vamos entrar, né? Acho que tá na hora de entrar, poxa. Vamos, vamos entrar. Vamos colocar ela pra vir pra cá, ó. O povo quer que ela acorde aqui, ó. O povo aqui falou, ó. Vamos lá. A Camila Bômes falou. Bota todo mundo pra acordar! Ó, ela tá entrando, tá? Ela está entrando. Entrou, entrou, gente. Entrou, entrou, entrou. Tá, agora vamos trancar a porta para todos. Vamos lá. Aqui também, eu vou permitir o acesso da Gigi, porque assim, gente. A Gigi, ela não é líder, mas ela é a convidada especial. Então ela tem que ter acesso ao quarto do líder. Também acho, né? Olha, a Poca tá dormindo na piscina! A Poca tá dormindo! Na piscina! Vamos ver, ações… Bom, vamos lá. Eu acho que não dá pra acordar as pessoas, gente. Será que não dá? Não dá pra acordar. Ai, acho que dá certo. Ai, o Fumuki acordou. O Fumuki acordou pra fumar. O Fumuki acordou pra fumar, o Fumuki… Tá triste. Vamos começar com o Fumuki, então. O que vocês querem que a Gigi faça com o Fumuki, gente? O que que a Gigi… Olha, ela tá falando uma confusão aí, ó. Ai, falando do lixo, ó. Fando do lixo! A Camila de Lueco é sempre sensata, né, gente. Sempre sensata. Ela tá falando que não é legal ter essa sujeira dentro da casa, né. Vamos ver… Mais escolhas. Maldosa. Vamos fazer uma escolha maldosa, então, com o Fumuki. O que vocês querem que ela faça? Insultar? Vamos gritar com ele? Vamos, vamos. Vamos gritar com ele. Ai, meu Deus. E ninguém sabe que essa é a Gigi, gente. Ela de Dama tá maravilhosa, ó. E ela está andando… Não sei se você perceberam, mas ela está andando que nem Dami também. Ela tá andando que nem Dami. Ela fez laboratório com a Carla Dias. Exato, ela tá entrando lá, lá no quarto do Fumuki. Ela vai gritar com ele, gente. Briga com o Fumuki. Briga com o Fumuki, rouba o cigarro do Fumuki. Vai, para de conversar e briga. Você viu que ninguém se importou com ela entrando. Não, não. Ninguém ligou. Cagaram pra Gigi. Ô, Gigi, vai brigar sentada? Ela vai conversar com a Camila, ó. Ó, ó, ó. E Camila, viu? Ela tá contando toda a verdade. Toda a verdade. O Fumuki é um falso. É… Ah, você deu mal com a Camila de lua e coisa ou não? Não, elas estão focando já, ó. Gente, tá dando pra ouvir o áudio do jogo? Vocês conseguem ouvir direitinho o áudio do jogo? O jogo, dentro da medida do possível… Por favor, vão informando. A Gigi também não gostou da decoração, ó. Decoração feia. Gigi não gosta muito da estética desse lugar. O papel de parede no piso parece estranho. Estão parecendo o Diva Depressão, não é de nada. Nossa, como assim? Não é de nada. E o Gil, a gente tá apertado pra ir no banheiro. Vai, Gil, poxa. Vai, ninguém tá te segurando. É. E o Fumuki foi com a bicicla. E a Mamacita também está dormindo. A Mamacita tá super de boa! Tá? Nem parece a Mamacita que a gente conhece. O pessoal tá dando feedback aí do áudio, tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir certinho, sim, sim. Tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo. A gente tá falando que tá ótimo também. Bom, vamos seguir assim, então. Se a maioria falou que tá ótimo. Tá perfeito, tá perfeito. E a Vi Tubos tá conversando com o Gil, gente. O seu irmão, nossa, o Gil tá cansado também. Ele tá pensando em cama, em cama. O Gil está cansado, né. Ó, tem alguém dormindo aqui, tem alguém dormindo. Quem que tá dormindo? Vou tentar aproximar o microfone mais um pouquinho da gente, então, aqui. Ai, ela vai acordar a Falsara. Vai, acorda a Falsara! Acorda a Falsara! Sai daí, vamos… Ai, acordou, acordou. E aí? Vamos fazer uma maldosa também. Gritar palavras proibidas com Falsara. A Gigi, ela entrou com a missão de acordar as pessoas ali dentro da casa, gente. De mandar real pra elas, entendeu? Eu também acho, ela vai. Também acho, eu também acho. Briga com ela. Briga com ela, briga. Você não pode ficar falando aí que você vai usar máscaras pra causar… Ficar rindo das coisas. E solta uma buzinha no ouvido dela, que ela tem que ficar esperta, gente. Ela tem que ficar esperta. Ahn… Olha, Jorge Almeida. Beijo, Jorge Almeida! Fica esperta, Falsara! Fica esperta! Vumuzela, vumuzela! Vumuzela nela. Nossa, o povo tá tudo na bicicla! O povo tá aproveitando o dia de sol, quer dizer, à noite, né. A Puecoe tá… também já tá boiando. Dormindo e boiando a Puecoe. Pelo menos ela tá viva, né, a liboiando. Vamos acordar os Bastião? Vamos acordar o Bastião. Vamos acordar o Charturgo, vamos acordar a Juliette. Acordar esse povo! Acorda, acorda. Acorda, menina! Cadê? A mamacita tá comendo. A mamacita tá comendo. E é bem aqui nessa… E ela tá rindo, olha! E é bem aqui nesse cenário que ela falou que coisa me botando o paredal. Foi. Bota a mamacita pra ajudar também, acordando o povo também, eu acho. Ela tá acordando. A mamacita é uma boa, hein. Acordou, acordou. Acordou. Puxa o Artur. A mamacita está furiosa. Sentindo-se furiosa. Levou o prato lá… Ih, deu bem com a Gigi, gente. A mamacita se deu bem com a Gigi. Ai, a TV! Amei que saiu a TV ali. Ai, gente, tá na Rede Globo! Tá na Rede Globo! Fih, pelo amor de Deus! Meu Deus, não, tá na Record. É pior, é pior, meu Deus. Cadê? Ai, meu celular! Ó, o pessoal acordou e tá começando a cozinhar, a interagir. Tô sentindo que a Gigi tá brigando com a mamacita, gente, ó. Iiii… Tá rolando um estranhamento entre elas, tô sentindo. E o pessoal da Xepa já foi comendo a Xepa, ó. Chuliette tá na Xepa. Pronto, voltou, voltou. Sempre tem que acontecer alguma coisa assim. Tem que acontecer, gente. É a nossa cara acontecer uma coisa assim. É a nossa cara. Ó, a Xuliette tá comendo… E a Sarah e a Xuliette não estão se dando muito bem, gente. Mas estão comendo juntas, né? Também, né? Também. E elas estão ficando amigas. Elas estão ficando amigas, a Gigi e a mamacita, ó. O plot, o plot. Lembrando que ninguém sabe que é a Gigi ainda. Ninguém sabe que o Dami é a Gigi, né. Ninguém sabe o que a Gigi faz com celebridades. Quer prender, né, dentro do porão. Exato. Ó, meninos, vocês tiraram a minha virgindade de superchat. Tenho muito orgulho de vocês. Parabéns, a N. Beijo, N. Obrigada, obrigada pelo superchat. Thalita, que saudade, meninos. Tive… Fiz maratona no canal esses dias. Estou ansiosa pelo vídeo do Grammy. Gravamos hoje, Thalita? Vai sair segunda-feira o vídeo do Grammy, gente. Nosso comeback oficial. Ó, a Tachis falou no mal da Chuliette. Que safada! E quem não fala, né, mal dela, né? Quem não fala? Bom, a Gigi, ela tá conversando com a Mamacita. O que a gente pode fazer com a Gigi agora? Vamos conversar com quem, gente? Com quem? Deixa eu ver aqui. Tem a Vitubus, tem o Chartur… Ela puxa daí em cima do Chartur, pra enganar ele. Vocês acham, gente? Deixa eu ver. O que vocês acham? O que vocês acham? Ahn… Ó, o Fumuk tá na beira da piscicla. O Fumuk tá na beira da piscicla. É… Você ligou a jogabilidade automática deles? Tá, tá todo mundo na jogabilidade automática. Tá automático, gente. Tá todo mundo fazendo as coisas automaticamente. Pra ter mais interação livre, né, gente. Ih, a Mamacita sentindo um fedor aqui, ó. O povo tem gente falando pra tirar a roupa dela. Será que ela já pode se revelar? Ah, então ela tem que se revelar no jardim, então, né, gente. Vamos ver aqui onde a Carla correr aqui. Onde a Carla se revelou é onde ela vai se revelar. Vamos ver. Ah, vai se revelar… Cagaram pra ela, tá? E ninguém se importando. Cagaram pra ela de dummy, gente. Cagaram pra ela. Ela vai se revelar agora. Ó, vamos lá. MC Dresser, trocar de roupa. Uma roupa comum, né? Uma roupa comum. Ah não, tem que ser mais chique, eu acho, poxa. Um vestido de gala? Ah, vai se revelar com um vestido de gala? Tá, não tem nenhum outro. Essa daqui, ó… Você tem aquele modinho que a gente fez, a Gigi? É porque aqui só são os básicos, não tem aquela opção número dois de cada vertente, sabe? O povo tá pedindo pra se revelar, então vamos… Vamos se revelar, então. Tem um básico, então. É o jeito, é o jeito. Ela se revelou, gente. Ó, lembrando que a Gigi, ela fez uma harmonização, tá? Ela deixou o rosto mais quadradinho, ela fez uma harmonização… É, pra entrar bem na casa, né. Pra entrar bem na casa. Vamos interagir com a Juliette, que a gente não interagiu com ela ainda, ó. A Juliette tá desanimada, ó, coitadinha. Vamos chamar ela, vamos chamar ela… Essa aqui é a Falsara. Eita, a Juliette pulou! A Juliette deu um pulão ali, ó. Um pulão. Ó, tem a opção chamar todos, ó, chamar todos. Ai, qual que é a opção chamar todos, gente? Não tô vendo. Onde que é? Mais escolhas, ações… Fala um dia aí que eu chamo todos. Cadê todo mundo? Eu quero que ela fique amiga da Juliette, ela vai forrocar com a Juliette, gente. Conta toda a verdade. Conta, conta, conta! Ela tá contando a verdade, ó. Ó, estão falando de você pelas costas. Estão falando que você é falsa, que você tá aqui por conveniência. Vitimizando. Onde que a mamacita tá indo tramar um plano? Onde que a mamacita… Ah, a mamacita vai malhar, gente. A mamacita tá malhando. Chicote! Blá, 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 blá. Nossa, a roupa de malhação de lá ficou igualzinha, olha. Olha, igualzinha! Igualzinha! Ah, estão brindando. Olha que rainha! Estão brindando, gente. Ah, estão brindando a amizade nova, gostei. Nova amizade, nova amizade. A Falsara. Ó, o Gil, ele tá perto da Falsara. Ih, essa… né, tá lá, né. Tem jeito, poxa. Tá rolando aqui toda uma interação na mesa da Xepa, tá, gente? Gente, ó, o pessoal tá tudo conversando. Ih, você viu que ele fez xixi? O João fez xixi de novo? Não, o João não! O Bastião! O Bastião fez xixi de novo. Tá com confete aqui por quê? Isso, é! O que tá acontecendo aqui, gente? O que aconteceu? Ano novo, ano novo? Nossa, eles viraram o ano lá dentro, gente. Como assim, ano novo? Como assim, ano novo? Ano novo, né. Tá rolando um fedor aqui no Bastião. É que o Bastião, ele mijou na calça na prova do líder, gente. E ele não tomou banho. E ele não tomou banho ainda. Nossa, quem é aquela ali? A Vitubus e Conexões? Tá saradíssima ali. É que a Vitubus fez a LipoLED, né, gente? Ela fez a LipoLED, é verdade. E o Chertour? Ah, o Chertour tá conversando com a Thaís, ó, com a Tachis. Nossa, essa mesa deixa eles muito claros. Deixa que a luz de LED, eles ficam azulados, gente. Ficam azulados. Olha, beijos pro Tico, também mandou superchat. O Moisés Souza também aqui, ó, falou que ele teve que mudar a terapia dele pra assistir a nossa live, olha isso. Gosta sim, gosta sim, gente. Tá certo, né, Moisés, poxa. Nossa, elas ficaram amigas mesmo, a Chuliette e a Gigi, gente. Elas ficaram muito amigas. Pois é, né, amizade do pop. Amizade do pop. É que ela chegou contando as informações diferentes da Carla Deys. Que não fez nada. Que não contou direito, poxa. Tem que contar, gente. Tem que contar. Olha, tô jogando confete pra ficar do ano novo. Tô amando isso do ano novo, amei. Comemorações, poxa. Fumuki sem fazer nada. Acho que a gente devia depois bater um bolo pro Fiuk pra ele comer inteiro o bolo, já que ele… Ah, vamos bater um bolo? Já que ele reclamou! Ai, Gigi vai bater um bolo, então. Gostei da ideia. Vamos lá, cozinhar um bolo pra ele. Isadora Jorge, falta a Kerline, justiça e for Kerline. Beijos de Berlim. Ah, dá pra assar bolo aqui? Beijos, Isadora, aí pra Berlim. Cozinhar… Um bolo de chocolate, vamos lá. Ó, Maria Beatriz aqui no chat mandou… A Thaís é minha prima, kkkkk. Mentira! Não me deixem falar o irmão dela na casa. Ai, amiga, como que é ter uma prima assim, famoser, né? Nossa, né. Faz a Sarah pegar o Arthur… Não, eu não vou fazer os BBBs interagirem entre si. Eu vou mexer com a Gigi. Só com a Gigi. É, né. Tá, é. Não, não sei. A gente pode dar uma insinuada, né. Pode dar uma insinuada. Ó, os machos tudo junto na mesa, gente. Tudo junto na mesa. Uh, acho que o Baixão 1… Pode dar um beijo no Baixão 2. Acho que pode! Já que adora um rolê desse… É. Esfrega o bolo na cara do Fumu, que é a Isabela nossa. Vamos ver… Gente, ó, o povo tá pedindo pra gente colocar as pessoas dentro da piscina e tirar a escada. Mas hoje em dia, não dá mais pra fazer isso, gente. O boneco, ele sai pelo outro lado da piscina, né. É, não dá, não dá. Não dá mais, não vê isso. Mas a gente sente esse carinho muito na piscina, a gente pode trancar a piscina, tá? É isso que a gente pode fazer. Ó, o… o Baixão 1 aqui vai propor um rolê pro Baixão 2, tá? Vamos ver se vai dar certo. Enquanto a Gigi está cozinhando o bolo pra esfregar na cara do Fumuki, o Bólos. Agora ficou aqui, o Matheus Faria. A Juliette é minha irmã. Ó, ó. Iiiiih! Ele tá fedendinho, ele tá fedendinho. Ah, tá rolando uma relação aí. Tá rolando uma relação. Onde que eles vão? Onde que eles vão, os Baixões? Porque toda prova que vence, um trepa em cima do outro. Toda prova que vence, trepa em cima do outro. Que que é isso? O que tá acontecendo aí? É que você não viu, né? Então, quem que tá dormindo aqui, gente? É o Gil, coitado. Ai, o Gil tá dormindo! Olha, eles vão lá no negócio com o Gil. O que que tá acontecendo? Nossa, onde eles estão indo, gente? O que aconteceu aqui? Ah, eles passam por aqui pra poder entrar. Ah, pra poder entrar na Hidro. Vão atrapalhar o sono do Gil! Vão atrapalhar o sono do Gil. Ih, o Baixão. O Baixão já não fez xixi na calça! Olha, o Gil vai até sair, ó, porque tá fedendo. Poxa vida! Olha, ó, tá chamando ele, ó, tá chamado. Ai, entra, entra! Entra que o Gil saiu. É que ele tá muito fedido, né? Será que é isso? Não, vamos ver se não dá. Vamos ver se não dá. Vamos ver se dá. Eu quero oba-oba na hidromassagem, dos Bastião. Tácia Natália, meu namorado, eu amo vocês, meninos. Beijo, Tácia! Olha, o William Mello falou, faz cachorrada com o Gil. Ah, o Gil pode fazer uma cachorrada. O Gil pra dançar, né, depois. O Gil pode estar fazendo uma cachorrada. Tá rolando alguma coisa aí, gente. Acho que tá rolando, acho que agora vai, hein. Acho que agora vai. Tá meio estranho esse clima, né, tá um clima estranho aí. Tá um clima, eu tô sentindo que não tá assim. Tá muito estranho, deve ter um fogo aí. O que tá acontecendo, gente? Por que eles não estão transando? Por que não dá pra transar? Será que essa hidromassagem não é… aqui, pronto. Vamos tentar, oba-oba com o Bastião. A brodeiragem acontece. Essa planta que tá atrapalhando… Pode ser que isso aqui não seja a hidromassagem certa pra isso também. Ah, mas eles estão ali de futricagem. Ó, já convidou, convidou, né, vamos lá, vamos lá. Tão combinando aí, né… Só que eles entram aqui e não fazem nada, gente. Por que não tá dando nada pra fazer? Ah, eles estão… time as câmeras, né, dá uma vergonha, poxa. Será que é isso? É bem assim, eles não estão sabendo entrar na Hidro, ó. É. Tá meio esquisito. Gente, essa Hidro aqui, eu vou trocar essa Hidro é agora. Eu vou trocar essa Hidro, porque eles têm que transar, gente. Não é possível. Rosane Menezes, mandem beijos pra Paraíba. Beijo pra Paraíba! Um beijo, miga! Vamos tirar isso aqui, porque ninguém precisa lavar roupa. Olha, William Camargo, meninos, obrigado por essa live. O dia estava péssimo pra mim, vocês estão ajudando a melhorar a noite. Obrigado, William. Todos nós, vamos cestar juntos, não é mesmo? Vamos cestar juntos, vocês também estão divertindo muito a gente. Estamos amando estar de volta aqui, pra jogar com vocês. Hashtag DivaDepreSims… Agora acho que vai, hein. Agora eu acho que vai, gente. Será que agora vai? Agora vai. Agora acho que vai, vamos ver. A gente tá batendo o bolo, tá, gente? Ah, ela já bateu o bolo. Já bateu o bolo, agora chama o Fiuk, né. Eita, gente, tá rolando ali um negócio. Tá rolando, mesmo o Bastião fedendo, o amor é assim, o amor é assim. Nossa, você fez uma outra Hidro agora que eu fiz. Eu fiz uma outra Hidro, gente. Você imagina que eu vou perder essa chance? Vai rolar Bastião com Bastião, vai ter que rolar. Na nossa fanfic, tem que rolar. Olha lá, ó, cochichou. Eita, 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 êêêêêê! Olha, olha, igual o que ele faz na prova, igual o que ele faz na prova, igual o que ele faz na prova. Tá rolando lá, tá, gente? Deixa rolar. Olha, ele sujo, né. Olha o que a Gigi tá fazendo! Olha, gente, precisou a Gigi entrar no BBB pra poder consertar essa porqueira que o Chá Arthur fez. Não é… Eita, o corpo tá pelado! Acho que a Gigi podia ir lá. Acho que a Gigi podia ir lá… O que ela pode fazer, hein? Elogiar a aparência dele. Vamos seduzir ele e depois pisar nele? Isso, vamos. Vamos seduzir ele e depois pisar nele, vamos lá. Marcos Paulo, manda um beijo pra minha esposa Maíra. Ela está grávida de nove meses assistindo vocês. Nove meses, amiga! Nossa, ela vai rir, vai parir o bebê com a risada. É Maíra ou Maíra? Vou mandar um beijo pras duas. Beijo, miga. Bom bebê. Bom bebê, eu acho. Cinco mil pessoas, queremos cinco mil likes. Quase seis mil pessoas. Exato, êêêê! Ela vai dar uma cantada. E o Chá Arthur, gente, no começo ele se mostra afim. Mas depois, né… É que é difícil, né? A Gigi vai dar em cima dele, ela vai vingar a Carla Diaz. Ai, o povo tá falando que eles estão… Eles estão apertados, porque as privadas estão quebradas. Aí eles não estão conseguindo usar, entendeu? Vamos substituir, então, a privada. Isso, substituir a privada, substituir a privada. Ai, gente, essa cara… O Boninho, que privada podre! Puta que pariu! É que se não for publi, o Boninho não bota uma boa. É, nossa senhora! Vamos ver aqui esse banheiro também. Nossa, gente, esses BBBs tudo porqueira! A Camila ali, ó… A Camila teve que dormir perto ali do banheiro, porque não tinha onde deitar. Camila de Lueques, olha, toda arrumada. E ela tá sonhando, porque ela tem sonhos premonitórios, né. Gente, esse povo é uma tal de ficar sonhando, é uma sonhação. Olha aqui o Baxião tomando banho… Ah, o Baxião tomava banho pelado, né, gente. Toma banho pelado. O que tá acontecendo aqui? É Ano Novo, tá tudo bem, já sabe que é Ano Novo. É o que ela tá causando na casa, né. Beijar moinhos, ele é pra beijar moinhos dele. E é só pra seduzir, tá, gente? Vamos fazer o que ele fez com a Carla Deys, a gente vai fazer com ele, mano. Exato, depois a gente vai se vingar. Beijo para a Carpina, Pernambuco. O Renato Vindes tá pedindo um beijo para a Carpina. Hum, beijo! Vamos ver se ele vai querer beijá-la? Vamos ver se ele vai querer beijá-la. Tá falando de lixo? É, você não limpa o lixo, seu porqueira? Acho que vai rolar o beijo, hein. Olha, rolou! Olha, e lá no BBB, assim, você beija e o povo fica em volta, né. Eles adoram ficar fazendo isso, né, eles adoram. Você quer ler um superchat aí, enquanto o povo… Ó, pegaram bolo aqui. Ó, quem foi que comeu esse bolo? Comeu a cobertura toda! Quem foi que comeu a cobertura do bolo? A Juliette não foi, ela tá lavando amões. Ela tá lavando amões, mas o Fumuki vai acusar ela, né. O Fumuki vai acusá-la. A Falsara, o que a Falsara tá fazendo? Dá pra trancar uma porta? Dá pra trancar o Fumuki no banheiro. Vamos trancar o Fumuki no banheiro? Trancar a porta para todos. Fumuki está trancado no banheiro, gostei. Eu quero é causar, gente. Quero causar… Ai… Quer ler comentários? Vamos ler comentários? Olha aqui, ó. A Anna Arschleger… chique. Hum… Só tenho passado raiva nessa quarentena, especialmente essa semana. Obrigado por ser estar comigo, olha, Anna. Ai, amiga, a gente tava com muita saudade de estar aqui no canal com vocês, gente. Mas segunda, a gente volta. Voltamos à programação normal, graças a Deus. É isso aí. E vamos causar, vamos causar. E por favor, ajuda a gente a bater 3 milhões, gente. Ajuda aí, poxa. Vamos ajudar, tá? Que falta pouquíssimo, falta menos de 20 mil. A Mamancita, ela tá muito calma, tô achando. Não é? Ela tá muito calma. Poxa, Mamancita, ela tá meio desconfiada, né. Desconfiada. O que a Mamancita tá sentindo, ó? Ela molhou as calças, a Mamancita. Acontece, né? É porque, gente, tava com a privada quebrada, mas agora… O Fumuk tá preso, Fih. O Fumuk tá preso. Ele tá com o celular, como assim? Tentando se comunicar, né… Você viu que a Malu Gabatti tava ali fora? Mentira! Cadê? Ela passou aqui, a Malu. Ela passou aqui, gente. Cadê ela? Ela foi pra lá, já. Poxa, Malu Gabatti. Ó, o Hall… São três da tarde, já. São três da tarde. Acho que podia ter uma festinha. O que vocês acham, gente? O que vocês acham de uma festinha, meninas? Pra dar uma animadinha, né? O que vocês acham? O que vocês acham de uma festinha pra dar uma animadinha? Mas uma festinha simplesinha, nada de uma decoração escabrosa, né. Nada disso. Aquelas festas… Chegou o cooler, chegou o cooler. Chegou o cooler, exato. Vamos botar um cooler pra eles? Acho que pode ser, né. Vamos botar um cooler pra eles. Nossa, a Juliette tá presa ali com a Thaí, a Thaix e a Vitubus. Acho que a gente tem que interditar essa piscina. Eles estão muito na piscina. Será? Eu acho. Ah, a Gigi, ela tá assistindo Romântica. Foi dar oi pra Camila, Gil Lueques… Tá falando com uns drinks na mão? É, é porque é ano novo! Ah, é verdade! É o cooler, Boninho liberou cooler pra eles. Ó, Rodrigo Augusto quer festa. Vamos ver quem quer festa. Festa é bom, a Nath Vieira também falou. Ana Carolina e Lopes, sim, sim, festa. Arrasou, arrasou. O João estava sarrando na pia, perdemos isso, poxa. Ai, perdemos, gente! Ó, mas a mamacita tá tomando café junto com o Gil, junto com o João João. Junto com o Bastião Um. Tá um clima assim, ok, na xeipa, né. Amigável, amigável, amigável. Todo mundo tá sentindo um cheiro ruim, né. É, quem será que tá fedendo? Nossa, a Nath Vieira não gostou do café ali, hein. Ó, a Camila de Louê conhece e deu bem com a Gigi Lafayette. Eu aprecio muito o tempo que nós passamos juntos. Lendas, né, lendas que se apoiam… Lendas que entregam, lendas que entregam amizade. A Gigi, ela também tá apertada. Deixa eu socorrer a Gigi, que a Gigi, ela não veio pra passar perto aqui, não. Onde que a Gigi tá indo, gente? Onde que a Gigi tá indo? Foi lavar a louça. A Gigi, ela não é porca. É que ela quer mostrar, que ela… Não é só uma blogueira, porja. Ela não é uma dondoca que não faz nada, sabe? Ela bota a mão na massa. E um monte de roupa suja pela casa. Nossa, gente. Ó, vou por… Olha, a falsária eu transportei lá pra cá, ela entrou no mato. Olha. Que que é isso? Ela entrou no mato, gente. Como assim? É, ela entrou no mato, deu um bug aqui que ela entrou no mato. Enterraram a falsária, meu Deus. Tá, vamos fazer assim, então. Eu vou bloquear a piscina. Já deu pra dar uma interagida, né. Todo mundo já meio que se conheceu. Vou interditar a piscina. Uhum. E aí, a gente monta um coolerzinho, uma festinha pra eles, então. Acho chiclos, que chiclas. Chiclas, que chiclos. Vamos interditar essa piscina. Tá todo mundo muito na piscina, não tô gostando disso. Não tá gostando? Não, todo mundo fica muito na piscina aqui, gente. Não pode. É verdade. Porque é o fervo, né. A gente assiste pelo fervo, né. Estamos aqui pela piscicla. Com certeza. Vamos montar a festa? Ó, o povo tá pedindo festa pra gente cestar junto. O Andrés e o Silva aqui, falou. Vamos então fazer uma festa. A cabina de DJ. O povo falou que a Sarah tá camuflada, porque ela é espiana, realmente. Mas essa era já acabou da espiã. Vocês perceberam que essa era acabou, gente? Mas ela continua bisbilhotando, assim, de olho, né. Ela tem o… Pro lado do mal, pro lado do mal, mas ela continua. Tem os espiões, que também são de dois lados, né, também. Exato. Ó, a cabina do DJ, então. Cabina do DJ. Porque aqui é onde acontecem as festas, gente. Isso, os DJs… Vamos botar um karaokê? Ai, o karaokê, o povo não vai ficar cantando um karaokê, né? Ai, o povo fica cantando, é verdade. É… Vamos colocar, então, o barril, aquele barril lá de… de diversão. Sabe aquele barril de diversão, que eu esqueci onde que é? Como que chama o barril de diversão, gente, que eu esqueci? O… Barril? É. É barril, acho que é barril. Mas eu coloquei barril. Não apareceu? Barril… de suco. Barril… É o barril de suco? Não. Barril, suco, abacaxi, limão, beber em festa. Achei. Pronto, vamos pôr bastante disso aqui… Vamos ver… Pra galera se divertir à vontade, né, ó. É isso que a gente quer, né, que o povo bebe, né, acaba ficando nervoso, né. O bufete… Aqui, ó, a Flávia Alessandra, Flávia Alessandra. Põe karaokê e proíbe o Fumuki de cantar. É uma boa, é uma boa. Esqueceram alguém na piscina. Tem alguém na piscina? Ai, a Mamacita! Daqui a pouco eu tiro ela de lá. Não vou deixar ela lá, não. Coitada, ela não merece. Ela voltou pra uma segunda chance. Certo. A mesa de comida, vou pôr uma mesinha de comida aqui pra ter uns comes e bebes, né, gente. Uns comes, né. Uns comes… Tá? Certo. E vamos ter um bar, né, meninas. O bar, pro povo bebê, encher a cara. Vamos pôr uma pista de dança? Pista de dança também. Pista de dança. Importante, uma pista de dança pra dar uma divertida, né. Pronto. Pista de dança aqui. A Cleif Sanya Tibúrcio comendo biscoitinhos e matando a saudade de Gigi. Ansiosa pela tour final do AP. Quero ver! Ai, também estamos muito ansiosos pra mostrar pra vocês, gente. Cleif, também estamos. Olha… Ahn, deixa eu ver aqui, mas… Hum… Matheus Faria, minha semana estava tão sem graça, sem vídeos do Diva. E da Karen Bachini, olha, nossa amiga. Nossa amiga Karen. Amém que voltaram! Amém, amém, glória a Deus. Voltamos, gente, voltamos. Voltamos. Voltamos, voltamos. Festa em ba… Luminária de piso, cobertura… Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso aí. Acho que é isso, gente. Ó, vamos botar uma decoração aqui pra não falar que não teve decoração, tá? É a festa de Réveillon, um deles. Já que é o Réveillon, ó, coloquei tudo branco. As cortinas, tudo branca de Réveillon, aqui. Tá bom, ok. Ai, gostei, gostei. Tudo branco, eu tive tudo branco de Réveillon, a decoração… E o Boninho bota uns móveis cafona mesmo nessa festa, né. Gente, as festas, principalmente as festas do líder, são horrorosas. Horrorosas. Prochota já foi eliminado, gente. E o Prochota é muito chato, não rende nem aqui pra gente zoar ele. Não sei se vocês viram que o Arthur, lá no BBB da TV, não nesse. Pediu pra tocar uma música do Projota na festa dele. Mas é um banana mesmo, viu? Iniciar com isso, né. É um bananão. Bom, vamos voltar então aqui pro modo, tá? Tá. Eu quero saber se a falsara vai sair do chão, gente. Será que vai ter que reiniciar ela? Ah, é só dar o… Aqui, ó, reiniciar o comando do SIM, redefinir SIM… Não, é… peraí. Iiiiih! Comandos do SIM, marca do SIM… Comando de teletransporte. Ixi… Gente, agora, o que eu faço? A gente tá enferrujada, gente? Não que a gente já soubesse da outra vez. Ela não tá conseguindo sair mesmo do chão, ela tá presa no chão, gente! Gente, o que aconteceu? Como é que faz? Marcando SIM? Vamos ver se alguém aqui… É, tem que ser aquele… Reiniciar o SIM, sabe? Só que eu não tô achando onde é. Não é na caixa de correio, alguma coisa assim? Não, é em cima dela. Tem que clicar em cima dela. Acho que é aqui, ó. É… Reiniciar… Pronto, reiniciei. Reiniciei ela. A Mamacita também vou tirar ela daqui, gente. A Mamacita, vamos teletransportar ela pra cá… Consegui já, tá? Consegui. Certo. Aí eu faço o reiniciar. A Mamacita também tava ali bugada. Nossa, que bizarro, né? O povo ficou bugadíssimo. É, então… Bom, vamos lá, então. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou contratar o DJ. Ou a gente começa… promove aquele evento, né? Pra todo mundo entender que isso é uma festa. Acho bafo, né, talvez. É o bafo. A Gigi, como ela é convidada, ela vai ser anfitriã da festa. Certo. Olha, ela tá fazendo make… Fofocando com as meninas, gente. Fofocando com as meninas. Tá certo? Onde é que fofocar mesmo? Ó, ficando os drinks, ó. Mais tarde vai ter festa. Vamos ver aqui, é aqui, ó. É… Planejar evento social, né? O evento social, a festa… Lembra de abrir pro DJ, verdade. Vou abrir pra funcionários, né, meninas? Exatamente. O Melk Souza… Perdi a live do Dan essa semana. Difícil do horário bater. Que bom que consegui pegar a de vocês. Parabéns pela conquista. Obrigado, Melk. Permitir acesso a… Se eu permitir acesso a funcionários, eles entram, né? Os DJs, né, gente? Eles entram. Acho que entram, né. Tá, então vamos promover o evento social. Gigi já beijou na boca, né, que é uma coisa que ela não pode perder esse tempo. Ela seduziu o Chartor, né, pra ver como vai ser. Mas ela ainda vai humilhá-lo, tá? Vai, vai humilhá-lo. E o Marcos Flex tá ligando pra ela, o que tá preso lá no porão. Marcos Flex, um antigo caso de Gigi, né. É só quem viveu sabe. Exato, eu amo, eu amo. Onde que é mesmo planejar evento social? Pronto, vamos lá. Vai, Gigi, vamos lá. Festa com o Barril, dia de brincadeira de bebê, festa de aniversário, festa de fãs e celebridades, excursão… Nossa, tem até excursão de alpinismo agora. De alpinismo, não é? Pra Aspen. Dá pra gente ir pra Aspen. Pra Aspen, festa em casa. Não é uma festa em casa, simplesinha? Ó, a festa com o Barril. Acho que é uma festa com o Barril, né. Com brincadeiras. É, uma festa no Barril, então. Gente, o Fumuk tá no banheiro ainda. Vai ficar preso lá, você tem que liberar pra festa. Eu libero, eu libero, eu libero. O anfitrião, então, é a Gigi, tá? Os convidados vão ser todos, ela vai convidar todos pra festa. E todo, o Ar... A gente tá com um pouquinho de romance ali, né. Olha, você convidou a Cardi B. Ai, convidou a Cardi B? Não, a Cardi B não. É só quem tá dentro da casa. Nossa, tá todo mundo aqui, ó. A Rukiça, tá todo mundo aqui. O pessoal da Fazenda também está aí. A G-Chave, a Lorelay Fox tá aqui, ó. A Malu Gabatti também tá aqui. Malu Gabatti, chique! A gente podia convidar só um de fora. Quem vocês querem. Quem vocês querem? Vão passando aí, vocês decidem. Jojo Little Todd, a Xoxa Meneghel… Xoxa. A Xoxa, o Bielzal das Pocs. Tem emoção das Pocs, a Moacir ali. O Vintão Sonza, a Luísa Sonza… A Deise do Tombo. A Deise do Tombo. Quem vocês querem, gente? Eu posso convidar alguém. Que a Gigi conhece, tá? Ó, estão gerando aqui uma petição, tá? Free Fumuk. Estão pedindo pra você liberar ali do banheiro. Gente, eu vou liberá-lo. Fiquem tranquilas, que eu vou liberar o Fumuk, tá? Mas antes, eu vou fazer o convite da festa pro povo, né. Ok, ok. Vamos convidar. Ó, seis mil pessoas, seis mil likes, né, gente. Então por favor, vamos dar o like? Por favor, vamos dar o like nessa live? Ó, estão pedindo Jojo… Certo. É… Ih, tem um monte de gente, meu Deus do céu. Jojo, Jojo, Malu, Xoxa, Lorelay… Tá. Acho que Jojo está ganhando. Jojo, vamos convidar a Jojo, então. Quando ela chegar na porta da casa, a gente bota ela na família, porque ela entra. Tá muito dividido, Jojo e Lorelay. Eu acho assim… Lembra da última festa da… Da Gigi, que deu tudo errado? Sim. Então essa… E a Jojo tava naquela festa. Porque era uma festa de vencedores da Fazenda, lembra? É, sim. Então ela tem que ser a Jojo. Acho que a Jojo Little Todd… E outra, gente, essa Fazenda… Ó, esse BBB, faltou a Jojo lá dentro, né. Faltou, né. Imagina! Mas a Jojo tá comentando bastante coisa, né. Então acho digna ela entrar como uma ganhadora de uma outra edição. Porque a Jojo pode mandar uma real pra Mamacita. Também acho, também acho. O embate da Jojo com a Mamacita. Vamos, então, convidar a Jojo. Pronto, tá decidido. Vamos, Jojo, tá. Vamos contratar o mixólogo, né, um mixólogo aqui. Vamos escolher o lugar, a residência BBB21, né, amor. Projac, né, poxa. Projac, pronto. Ela já convidou. Quando a Jojo chegar aqui, ó, já vou ficar pronta pra sequestrá-la. Aí eu boto ela na casa. Você vai até transportar ela, né. É, eu boto ela pra dentro. Enquanto isso, eu vou soltar o fumuqui, tá, gente? Eu vou liberar aqui, destranquei, destranquei… Hashtag Diva Depressinos, estamos aqui, gente, ó. Gostaram do nosso cenário? Nossa, a Falsara já pôs roupa de festa, ó. Nossa, que desespera! Desespera, quer comer, né, o povo quer comer, né. Seis mil likes, seis mil espectadores. Seis mil likes. Estamos nessa live aqui de The Sims, com a nossa blogueira no The Sims, Gigi Lafayette, ela está fazendo uma… Olha, a Luísa Sonza! Olha, a Luísa Sonza tá passando na vizinhança. Ai, a Jojo já chegou. Pronto. Acrescentei a família Jojo… Acrescentei ela. Ela deve estar passando a fazer uma gravação, né, no encontro com a Fadma. A Fadma Fernandes. A Fadma Fernandes. Os funcionários já estão entrando. Fri fumou, que continua a petição aqui, tá? Continua, né. Ó, o Mel, que mandou o superchat falando de Lorelay. Pediram muito Lorelay, mas Lorelay, acho que ela tá muito desgastada, né, a Lorelay. É, a imagem dela precisa de um descanso. Precisa de um descanso. Ela já é idosa, gente. Tem que, né… Ó, a Jojo Lirotódia entrou então. Já virou bagunça, gente. Já virou bagunça, a Jojo entrou, tá. E ela já tá desconfortável, ela já não gostou. Tá todo mundo com look de festa, amei! Gente, o que que deu? Quem caiu ali no chão? Quem caiu? Ai, cocô pra cima, o Bastião. O Bastião tá caído. Cadê a Gigi? Ó, Thaís e Fumu… Tá a X e Fumuki conversando. Também já foram lá pra festa. Vamos contratar o DJ, né, agora. Cadê ele? Contratar a Fonça? DJ das Manchetes. DJ das Manchetes. Vai ter show, gente, na festa do BBB. Não vai ter show. A Jojo Lirotódia pode fazer um show, talvez. É verdade, né? Ela pode fazer… E a Jojo tá com fome, deixa ele liberando. Libera… E a Thaís, ela tentou uma conversa com o Fumuki, mas não rolou, gente. Não rolou, não rolou, gente. Não adianta. Não vai rolar, Thaís. Não vai rolar. Não vai rolar. Todo mundo tá lá dentro, gente. Eu quero o povo aqui fora. Todo mundo na mesa lá, fofocando, ó. Servir tudo, servir tudo. Vai, Jojo, bota a comida aí. A noite está chegando. Eu quero todo mundo aqui fora, gente. Quero todo mundo aqui fora. O povo tá desanimado, ó. Vamos botar todo mundo aqui fora e trancar a porta da casa? Acho chique. Chique, chique. Camila de Loeques aqui. A Pocah também teletransporta pra cá. A Vitubus também. Quero todo mundo aqui, gente. Ó, vou botar todo mundo aqui. Tá sem luz a festa, olha que escuro que breu. Gente, você também reclama de tudo. Nossa senhora! Não tá bom essa luz, não, caceta? Cadê o DJ das manchetes? Tá demorando o DJ das manchetes? Cara, todo mundo… Calma. Ó, já iluminou, já. Iluminou, ele acenderam as luzes. Deve transportar pra cá… O DJ tá chamando, mas ninguém quer ir. Ninguém tá vindo, o DJ chegou. Ninguém quer ir na nossa festa, gente. Sempre é isso. Então, tem que dançar. Como que faz? Cadê? O povo tá cansado. Não tem como de chamar todo mundo? Como que chama todo mundo? Alice. Ah… Todo mundo. Ó, já vou trancar a porta para todos aqui, essa daqui. Aí já não entra por essa aqui. Ó lá, agora a Camila já foi dançar, ó. Camila de Loeques… Camila já está entregando dança. Camila de Loeques foi dançar, é isso aí, ó. Volume alto. Uh! Tá rolando uma festinha, é uma social, né. Como diz a Mansão das Rocks, é uma social. Isabela Barros toca um tecno aí, DJ. Vamos teletransportar pra cá. Olha! Quem que é essa daqui? A Juliette. Vamos pôr a Juliette aqui. É que o povo tá entrando, gente! Eles querem ficar lá na mesa, ó. Ninguém quer aproveitar a festa. Mas a gente vai dar um jeito. Gente, o patrocinador tá pagando essa festa, então precisa estar lá… Puta que pariu! Precisa estar lá, né, poxa. Precisa! O Charthur também, vem pra cá, Charthur. É, o povo tá falando de talvez criar um grupo com todo mundo, chamar o grupo… Podemos criar o grupo. Gente, boa, vamos criar… Olha o outro, coitado. Dormiu. Dá pra deixar aquele negócio de deixar eles com tudo cheio também, né. Não sei se… Vocês querem? Não sei, né. Vamos pôr aqui, a energia de todo mundo lá em cima. Nossa, a Pocah só dorme. Literalmente, né. Vamos criar os grupos, então? Vamos. Acho que se a gente cria os grupos, fica melhor, né? A gente quer pegação. Ó, o Gil tá chamando, ó, o povo ali, pra se animar. Ela tá olhando uma dancinha. Camila, teleta de dourada. Finíssima, finíssima. Finíssima. Finésima. Ó, estão aqui trocando uma ideia. Querem mijagem. Gente, se a gente não… Olha, quem que dormiu aqui? A Pocah só dorme pela casa. A Pocah só dorme. O povo tá indo pra Hidro, ó… Ó, mas aqui tem privada pra eles mijarem. Tem, você deixou aberto pra todo mundo aí? Vou permitir acesso… Não, vou… Todo mundo, então, permitiu acesso aqui. Você trancou as portas, trancou, né? Então, eu tô perdida, tá, gente? É difícil. Ai, só tá o Gil, só tá o Gil! A Mamacita tá lá no confessionário, que ela tá fazendo o confessionário. Ih! Olha! Ela foi pedir pra sair, gente, ela foi pedir pra sair. Ela tá no confessionário! Eu amei. Tô falando que o DJ está longe da pista, o povo tá falando. Já vou arrumar isso também, gente, de esquilpa, de esquilpa. Nossa, a taxis caiu ali. Pronto, vou deixar a pista bem aqui na cara de todo mundo. Olha a música! Amei, tocando K-pop, vocês ouviram, né? Ó, a Viih Tubo tá mexendo ali no negócio de jiu-i-souco. Ai, rainha! Olha, já estragou tudo! Já estragou tudo! A Juliette também adora manguaçar, né, gente? Vamos manguaçar, ó. Começando a manguaça aí, ó. Tá começando a manguaça. Quem que tá dentro da casa? Tem gente lá dentro? Vou pausar, calma, eu vou pausar. Tem gente lá dentro? Porque aí eu tranco a porta, trancar a porta para todos. E não interessa quem tiver lá dentro. Certo. É o Gil. Quem que chegou aqui? Quem é? O João que saiu? O que o João tá fazendo aqui fora, gente? Como assim que ele tá aqui fora? Você está confinado! É o novo Gil! O Gil também teletransportei. Pronto. E o Bastião, deu tempo dele entrar. Nossa, gente… É sofrido fazer uma festa no The Sims. Pois é, você tá com saudades, ó. É sofrido, viu? Eu tava esquecendo desse sofrimento. Pois é. Ó, tá rolando uma interação, gente. Tá rolando, né? Tá acontecendo. Olha, ó, Fumuki. A Gigi, ela tá com o Fumuki. Olha, o que eles estão fazendo aí? Pega alguém… Pendura o Fumuki aí na cachaça… Vamos lá, depois da Fumuki. Brincar com o Fumuki. Pronto. Brincar com o Fumuki. Tá desconfortável, ele. Ele sempre tá desconfortável. Brincar com o Fumuki. Ah, ele também, olha… Ah, ele vai, ele vai. Ele aceitou, ele aceitou. Aceitou. Vamos ver, vamos ver, Fumuki. Ó, ó. Olha! Olha, ele levantou a Gigi. Olha, a Gigi… Nossa, Fumuki, derrubou a convidada. Olha a roupa da Jujô. Ele ficou rindo da nossa cara ainda, filho da mãe. Vamos criar o grupo. Como que faz? Mesmo, eu esqueci. Esqueci como faz pra criar o grupo, gente. É… Clubes, entrarem em um clube. Não, não é clube, não. Não, é… Onde que é mesmo? É… Nossa, tamo bem, ó, lembrando. Tamo bem. Amigos, grupos, lá lá lá, lá lá lá… Me ajuda aí, gente. Onde que é que criou o grupo? Eu esqueci. Mas pelo menos tá todo mundo aqui fora. Agora eles vão se ralar nessa festa. Não, agora tá rolando pelo menos uma dança, né. Tá rolando uma dança. Pouco que tá perdido. Olha, só dorme. Só dorme, o Bastião. Tem umas linguiças ali na mesa, você viu? Ai, que delícia. Tô com uma fome, gente. Tô com fome também. O que vocês estão comendo aí, gente, hoje? Ó, tá rolando uma dancinha, né. Tá rolando uma dancinha. Não é? Pegar um drink. Pedir bebida para… Ela vai brindar o Cuxa Arthur. Olha a Juliette e o Jonjão, gente, também, ó. Derrubou ele aqui, amei. É… clica no sim e vai em ações. É no clube sim, o povo tá falando que é no clube sim. Ah, é no clube sim. Então perdão, meninas, perdão. Ou clica no sim, ações formar grupo. Hum… Cadê? Não é aqui, gente! Aperta no sim, aí vai aparecer… Criaram um grupo. Lorelay falou que você tá comendo nuggets. Ai, que delícia! Chique. Hambúrguer vegano, a Priscila está comendo. Pizza, lua fonseca… Gente, foi todo mundo dormir na hidromassagem. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Tá cansado, né. Como sempre. Poxa vida, gente! Nossa! Camila do céu! A Camila quase se afogou aqui, gente! A Camila quase se afogou! Camila do céu, que isso! O Arthurinho tá até de roupão dentro do… O povo tá dormindo, ó. Ó, nos clubes não tem nada, gente. Eu tô preocupada. Ai, meu Deus. Nossa, não tô achando, não lembro de quem. Tem que ser em outro, não nela. Ah, tá… Ações… Ação não era o grupo. Ai, mas… Eu quero criar o grupo, gente. Eu não quero… Ai, gente… Eu quero criar o grupo. Igual eu fazia na Fazenda, sabe? Eu esqueci como que é. Não é ela aqui, não. Não é? Não. Ó, deixa eu ver. Formar grupo, aqui. Formar grupo. Tá, agora beleza. Luciana Castro mandou essa mensagem avisando. Obrigado, Luciana! E como que faz pra editar o grupo? Leandris Gameplays mandou mensagem. Meninos, mandem um salve pra minha irmã. O nome dela é Thaliane, ela sempre acompanha vocês. E é por causa dela que conheço o canal, ela está vendo a live. Um beijo! Um beijo, Thaliane! Ai, amor! E pra você também, Leandrinho. Muito obrigada pelo carinho, gente. Tá um caos essa live de hoje, mas como sempre, né? Todo The Sims… Gente, The Sims sempre é um caos, é isso. Sempre acontece isso, né. É sempre um caos. Olha isso, que caos. Eu coloquei a pista num lugar que não dá pra dançar, gente. Porque o chão tá elevado. Tudo errado, tudo errado. Ó, vamos… Criar clube, Edu. Criar clube. Gente, eu não tô sabendo fazer. Clubes, meu pai, clubes. Não tô sabendo fazer, gente. Me desculpa, eu não tô sabendo fazer. É difícil mexer no The Sims, gente. Eu tô desesperada aqui, já. Você vai achatar o terreno? Eu vou achatar o terreno. Meu Deus do céu! Não, olha, eu tô acabando com a casa! Ele tá fazendo um terremoto no The Sims. Pronto. Olha isso, o buraco… Olha o buraco que ficou ali. O buraco que ficou. Pronto. Deu certo? Parece que ainda tá. Não, não deu certo. Pronto. Será que agora vai? Acho que agora foi. Aí, aí. Pronto, pronto. Nossa, tem uma ladeira ali. Pronto. Parece que ficou errado de novo ali, ó. Um teco. Ai, tô muito chateado, gente. Tô muito chateada. Ai, meu Deus! Nossa, eu vou fazer aqui. Pronto. Vai ficar tudo afeitado aqui, ó. Pronto, pronto. Aqui vai ficar, aqui vai dar. Ó, eu não tô sabendo como edito o grupo, gente. Desculpa. É no penúltimo botão, o povo tá falando. Aqui. Grupos sociais. Ah! É aqui, gente. Tá vendo? Ela não tá em nenhum grupo, ó, Gigi. Não tem que clicar naquele negocinho ali. Aqui. Ali na listinha. Ahn. Criaram um clube. É aqui! Isso! Era isso, caceta! Era isso que eu tava querendo! Era isso! Certo, finalmente, né, depois de 1.050 anos… Nossa, mas por que que tá todos aqui, gente? Eu quero só a família dela. Ó, Jojo, vai. Agora vai ser um outro carro. Nossa, gente, não é pra ser. Mas às vezes eles tão numa ordem ali, tavam todos no mesmo… Ih… E não tá nem aparecendo aqui as pessoas da casa. Não vai rolar, gente! Não vai rolar! Ai, faz a gente botar fogo em alguma coisa. Não vai rolar, não vai rolar! O Ano Novo foi terrível, olha lá. O Ano Novo foi terrível, foi terrível! Nossa, dá pra perceber, né? Eu tô amando aqui, tá todo… Tá todo mundo dançando apertado pra fazer xixi. Ai, é isso, né, que o povo… É isso, né. Olha, o Bastião dormiu deitado aqui no sofá. Dormiu deitado? A Camila tá usando o beiro do líder, o cabelo de Luecois… A Mamacita foi dormir… No quarto do líder, a fantosa. Já roubou, já roubou. Roubou o quarto pra ela. Vamos pôr o Vitubus pra ser DJ. Bota, que ela sabe. Vai, vem aqui. Vai lá praticar, vida. E ela tá dançando. Ela e o Gil, o Gil entrega animação, né. Vim pra cá em conjunto, vai. O único conjunto que eu consegui criar aqui, gente. O DJ preso. O DJ preso, não consegue ir embora, como sempre. Como sempre, preso. Coitado. Aumentando as necessidades, aumentando as necessidades. Vou aumentar as necessidades. Aí, agora o povo tá vindo, ó. Agora tá vindo, gente. Vamos dançar, vamos dançar, cacete, ó. Ó, 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 ó. Se você soubesse quem você… Até onde vai a sua fé? Olha o que você faria, pagaria pra ver, pra ver, pra ver. Se pudesse esconder, lalalalala… Tem que colocar uns atributos no grupo também, né, poxa. Ai, vamos brigar? Ó, esse grupo que ela criou com eles, não tá aparecendo aqui. Não é aí? Por isso que eu tô na dúvida, entendeu? Entendi, entendi. Eu não tô conseguindo entender. Bem, enfim, ó, o mundo dançou, foi embora. Acho que é assim, a gente tem que treinar melhor o grupo depois. Porque eu já esqueci tudo. E depois a gente faz uma outra e a gente faz isso. Certo. Tá? A Pocah tá falando sozinha, gente. A Pocah tá falando sozinha. Tá conversando com o DJ, ela é amigo dela. Nossa, tá todo mundo invadiu… Como eu tranquei a casa, tá todo mundo invadindo o quarto do líder. Bem feito! Todo mundo invadiu, bem feito por Chartur. Suja de tudo. Exato. E o Chartur dormiu aonde? Ali. Com o roupão do líder, né. Porque ele não larga por nada o roupão do líder. Larga por nada! E a gente… Vamos fazer a gente transar com ele, então. Chique! Chique! Vamos fazer a transar com ele. Chique! Não dá pra fazer nada aí… Reclamar do tamanho da TV é ótimo. Tem alguma reclamação aí, não, pra você fazer? Dá, maldosa. Gritar, insultar, mandar embora, ser fria. Dar presente maldoso. Vamos dar um presente maldoso pra ele, então. Vamos dar um presente maldoso. Vamos dar um presente maldoso. E ela com esse vestido de gala, no meio do jardim… Que eles estão dando a volta, eu tô amando isso. Eu tô amando também, que eles estão dando a volta pra interagir. Num portal, olha. A Carla que mandou pra você! Olha, o cheirinho da Vi-Tubos. A meia da Vi-Tubos. Bastião dormiu, Bastião dormiu. Vamos causar com ele também lá, então. Vamos causar com ele lá, vamos acordá-lo. Vamos acordar… Agora a gente vai tocar o terror. Isso, isso. Vai, acorda, acorda. Olha o Gil tomando banho pelado aí. Todo mundo tá tomando banho pelado. Vai, 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 filha da pu! Vamos lá… Ela vai acordar o Bastião. Serão não, senhor! E a música tocando sozinha. Aham, aham… Que interações tem que fazer com o Bastião aí? Ela vai acordá-lo. Deixa ela acordá-lo primeiro. Ó, a polícia. Ele tá pensando na polícia. Tá pensando na polícia. Acordou, pronto. Acordou… Olha, não é nada, não é nada! A Juliette pulou na cara! A Juliette olhando, o que que é isso? Tá dando um bug aqui, gente. Vai acreditar… Insultar, gritar… Ele vai fazer cocô! Discutir, gritar… Tranca o Bastião aí, né. Ah, eu vou trancar. Vou trancar o Bastião no banheiro. Ah não, mas eles vão ficar sem banheiro. É, eles vão ficar sem banheiro, é o único que tem. Aí você abre as portas, eu acho. Eu vou liberar… Ai, gente, a festa flopou. Ai, meu Deus, que tensão. Mas agora se divertindo, gente… Então se divertindo… Olha, o povo tá comendo, comes e bebes. O povo tá comendo. Não, o povo tá se divertindo pelo menos. É, tá rolando toda uma coisa, né. Como menos isso, né. Mas… Onde que o fumo que tá? Por que de que estão saindo aí? Tá vendo? Esse negócio de permitir acessar funcionário, buga tudo. Olha, eles estão entrando facinho na… Olha! Ih, a Thaís ficou pra fora. A Thaix ficou pra fora, coitada! A Thaix ficou pra fora, gente. O que a gente faz com a Thaix? O que a gente faz com a Thaix? Comenta aí. Você sabe que aí é o Projac, né, onde ela tá, né. É o Projac, é o Projac. A Vitubus mostrando os gomos dela. Eu acho que ela tem que dar uma real na Vitubus, agora que elas estão sozinhas. Eu também acho, acho que ela podia mandar real pra Vitubus. Ai, a Vitubus tá indo embora. Pausa, vou pausar. Mais escolhas. Maldosa. Insultar, gritar, discutir. Moral, discute sobre a moral. Você sabe o que é bom para a moral, Dona Rita Cadillac? A Wandersa Martins. Bona sera, meninos. Tô aqui comendo torradinha, querendo pizza. Mandem um beijo pra minha amiga, Manny, a mais nova moradora de São Paulo. E pro meu cenoura, Fábio. Nossa, muitos beijos, hein. Beijo pra Manny, beijo pro Fábio e pra você também, Wandersa. Beijo, beijo pra Xuxa, beijo pra Sasha… Olha, tá brilhando. Tô fazendo ela brigar bastante. Tô fazendo ela brigar bastante, como você tá vendo, né. Briga, briga. A gente quer briga. Calma, a mamacita, tá calma, gente? Vamos a gente brigar. Né, a mamacita tá muito calma. Tá muito calma, né. Poxa. Tá falando de voodoo, ó. É, ó, tá falando umas coisas… Mascarada, ó, né. Só mascarada. Nossa, a máscara caiu! A máscara caiu! As máscaras estão caindo, que é uma frase clássica de BBB, né. Ai, que dá pra bater? Ai, que horror! Dá bronca, dá bronca! Dá bronca, dá bronca. Vai, dá bronca! Tá tocando uma música lá atrás. Tá uma coisa tensa. Maldosa, gritar, caçoar. Empurrar… Dar bronca, dar bronca, dar bronca. Dei bronca agora. Eita! Ah, vou empurrar ela. Porque a Gigi não tá participando, ela pode agredir os outros, gente. Porque ela não tá participando. Ela não vai ser eliminada com isso. Ela não vai ser eliminada. Nossa, que tensão, hein. Ih, a Jojo passando. A Jojo só de olho, só de olho. Let it go! Olha, let it go! E a Jojo foi cagar, gente. A Jojo foi cagar. Deixa de ser falsa! Falsa, menina! Falsa! O povo tá… olha isso, olha… Olha que sujei… Meu Deus do céu, o que aconteceu? Olha a situação, olha a situação! Acho que a gente tem que causar um incêndio aí na cozinha. Então, mas como isso aqui faz pra pegar fogo, gente? Vai cozinhar errado lá. Será? Vamos lá. Cozinhar… pão de morto? Caralho! Pode tentar arrumar alguma coisa, ó. A cafeteira ali tá aqui meio quebrada, ó. É, vamos lá. Reparar. Vamos lá, Gigi, vamos lá. Ó, aqui tá pegando… Aqui já tá meio zoado, já, o negócio, ó. Ixi, tá tudo queimado. Olha, Boninho! É que se não tem patrocínio, Boninho não… Olha o moço querendo entrar, coitado. Todo fedendo, o moço DJ fedendo. Coitado, meu Deus do céu! O Gil pegando lixo. Olha, e é o DJ! Sozinho, gente. Ele foi contratado, ele mesmo tá curtindo a festa. Não é todo dia que você entra na casa do BBB, não é todo dia. Claro, né. Não é todo dia. E aí, o que vocês estão achando, gente? O que vocês estão achando? Deixa eu ver. Fogo, cacacacá… Deixa eu ver… Chamo injustos pra pôr fogo. Saudades de injustos, gente. Saudades de injustos. O fogo quer um romance da Thaís, da Thaix com o Fumuki também. Será que vai rolar, gente? Olha, o Fumuki tá dormindo lá fora com ela. Ah, já que eles ficaram aqui, vamos fazer ele, né, tentar paquerá-la. É, vamos ver, né. Tá de costas pra ela. Não, não, não. Coloquei a Gigi pra fazer isso. É o Fumuki. Tá todo mundo imundo, gente. Tá todo mundo imundo. Ele vai beijar o pescoço. Aí, vai ter que beijar o pescoço dela, olha lá. Ela não quis! Bem feito, bem feito! Aí, na sua cara! Bem feito, fela da mãe! Olha, a Gigi… Olha, ela tá mexendo com uma faca. Olha, no momento vi, está na escola. Faltar na escola vai causar notas ruins. Será que vi… Ih, Vitubo, você não avisou a escola que você ia pro BBB, não? E seu caderno do Picasso? É, como fica? Nossa, isso vai causar um caos. Será que vai causar, gente? Será que vai? Eu não sei não, se vai. Ela tá mexendo com uma faca no negócio. É! Nossa! A mesma faca que o Projota segurou, gente, na foto. Olha isso, e a Vitubo passou aí. A Vitubo passou apertadíssima, apertadíssima. Eu acho que não vai dar incêndio, não. Ela conseguiu consertar, gente. Ela conseguiu consertar. Você tá falando que eles podem morrer, por causa da sujeira. Será que pode morrer? Ai, gente, mas o banheiro tá livre aí. Eles não entram porque eles não querem, poxa. A morte acontece, poxa vida. Ó, estão comendo o bolo ali, ó. Que ainda tá aí. Reclamou tanto do bolo, que ainda tá aí o bolo. Pois é. E aí, como é que fica aí? E aí, como é que fica aí? E aí? Nossa, a Pocah só dorme. É a Mamacita. Não, é a Mamacita dormindo aqui. Olha lá fora, os dois de novo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Olha a situação. Nossa, né, miga. Tá difícil, miga, aí. Olha, eles estão… Ele vai dar tchau pra ela. Eles estão bem tensos, a situação, né. Será que eu coloco ele na casa de volta? Vou pôr, né? É melhor, é mais prático, né. Vou pôr ele aqui, poxa. Vai, fica aqui. Não teve incêndio, gente. É, não teve incêndio. Gente, o incêndio, ele acontece naturalmente. Não tem como a gente causar o incêndio, ó. Às vezes acontece, às vezes não. Poxa. Às vezes vai, às vezes não vai. A moça até trocou de roupa. Olha! A Bitubus tá achando que vai ter um ao vivo. Ela tá esperando o Tiago Leifert entrar. Ela tá vendo, né, se rende. Ela tá vendo se vai entrar. E a Gigi não tira a roupa de gala, gente. Poxa, gente… Tá, tá, não tá… Mas voltaram pra festa, até. Do nada voltaram. Do nada voltaram pra festa. E a Juliette tá aproveitando. Como não tem lata de lixo, a festa tá toda imunda. É, o que tem, né, isso. Queremos fuego, acende fogo… Acende fogo de artifício dentro da casa pra pegar fogo. Como que faz pra fazer fogo de artifício? Tem aqui… Ai, eu quero, eu quero, gente. Olha o outro malhando na pista. Eu quero fogo de artifício, cadê? Fogos… Ai, amei essa ideia. Fogos… Bateria de fogos do festival, é isso? O que será que é aí? Ali, ó, fogos aqui, ó. Gente, eu amei! Meu Deus do céu. Põe no quarto do líder. Faz assim, chama eles pro quarto do líder e liga lá dentro. Que horror! Vai dar um sustinho, só um sustinho, gente. Só um sustinho. Ai, eu amo! Eu amei, eu amei. Olha quantos! A gente tá logando um monte já, também. Vamos por três, vamos por três. Três tá bom. Três tá bom. Vamos lá. Quem que vai acender? Quem que vocês querem que acenda? Ixi, o que que a… A Vitúbio está atrasada pra escola, eu amo. Ela está contendo uma conversa irritante. Iiii… Quem que vocês querem que acenda os fogos? Quem que vai ser o responsável, gente? Comenta aí, quem que vai ser o responsável… Pelos fogos dentro do quarto. Mamacita está dormindo. O Gil também tá dormindo. O Fumuki… Nossa, todo mundo dormindo, o Gil. Todo mundo tá cansado. Todo mundo tá cansado, ninguém nem vai cair no rolê. E o João saiu de novo. Como assim eles saem, gente? Eu também não sei. Olha, tá todo mundo caindo, tá todo mundo desmaiando, gente. Tá todo mundo desmaiando. Tá muito dividido, ó. Mamacita, Falsara… Eu acho que por motivos óbvios… Deveria ser a Mamacita, né? Você não acha que deveria ser a Mamacita? Porque ela ficou com raiva do que aconteceu com ela. Ela vai acender os fogos lá dentro. Então ela vai acender os fogos aqui dentro. Mas ela tem que chamar o pessoal, né. Chama o pessoal. Ó, então ela vai vir aqui primeiro, teletransportar pra cá. Tá. Tá, ela vai vir aqui. Aí ela vai chamar o… chamar. Chama os bastiões. Chamou… Até o DJ está chamando… Vamos chamar, inclusive, a Gigi. Meu Deus! Quem mais que ela pode chamar? O Fumuki, né? Cadê o Fumuki? Cadê o Fumuki? Cadê o Fumuki? Não, não vem pra cá, não. Ai, não tá dando pra chamar ele, que ele tá indo fazer uma ação, eu acho. Ai, poxa. Pois eu vou cancelar a ação dele, só pra ela chamá-la. Não vai dormir, não. Não vai dormir, filha da mãe. Não vai dormir, não. Ai, ele caiu, ele já caiu de sono. Vigi. Ai, tô perdido. Isso, ele sai de… Caramba! É que eles estão com a autonomia ligada, né. Não, mas quando você tá selecionado, não tá, entendeu? Ah… O Gil até acordou, já percebeu que algo… Mas se eu botar fogo aqui, eu acho que o povo vem. Você acha? Então já vai acender. Vamos ver, vamos acender. Esse é o momento histórico dos fogos de artifício. E aí, o Bastião já tá aqui, acende esse também. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A Juliette saiu intacta. A Juliette saiu intacta do fogo. Ai, eu amei isso, gente. Eu amei isso! Gente, que caos! Meu Deus do céu! Eu amei isso! O povo tá doente, Jesus! Olha, ela vai acender esse aqui também. Vamos lá, acende aqui. Eu amei isso aqui, sabia? Nossa, você destruiu o quarto inteiro. Olha, você tá 24 horas sem pagar as contas. Ih, Boninho! Boninho! Olha isso, meu Deus! O Fumuki tá pegando fogo! O Fumuki tá pegando fogo! Eu tô pegando fogo, Fumuki! Meu Deus do céu, salvaram. Ah, mas eles apagam rápido. Eu não queria que eles apagassem. Nada que apagar, poxa. Ah, eu não queria que apagassem. Gente, tá todo mundo queimado. Tá todo mundo queimado. Menos a Juliette! A Juliette, a vencedora, né, gente. A Juliette não está queimada, né. E a Vutube saiu sem se queimar também, porque ela é esperta no jogo, né. A Vutube. Vutube. A Vutube. Ai, gente, amei, viu? Amei. Só que eu não sabia que tinha isso. E se soltar aqui fora, o que acontece? Eu vou soltar um aqui fora pra comemorar. Tá, vamos comemorar, então. Vou soltar aqui… Ai, amei isso, gente. Eu amei. Pra nada. Pra nada. Só pra gente causar, né. Pra nada, poxa. Isso. Onde que é que você viu mesmo? Bateria de fogos… Apareceu logo no começo. A gente tem que colocar de novo. Tá. E a música super animada, de fundo. Super animada, de fundo. Ó, bateu… Festival e Humor e Travessuras. Meu Deus, gente. Festival de especiaria… Ai, tem uns… Eles são diferentes entre si. Tem vários tipos, então. Eu amei, eu amei. Gente, eu amei. É muito legal isso aqui, viu? Dá bafo, ó. Olha isso! Olha, é muito legal! Olha, que caos! Meu Deus! Olha… Olha, todo mundo cair, me queimar. Olha a outra atacando fogos aí. Olha a Gigi, coitada. Foi de convidada, ele tá passando por essa humilhação. Por essa humilhação. Mas ela não vai sair sem sequestrar alguém. Não, ela não vai. Quem vocês querem que ela sequeste? Tá chegando a hora, gente. A gente tem que mostrar um pouco da casa dela, quem tá lá sequestrar. Como é que tá a situação lá do povo, né. Exato, como que tá a situação do… Mas não hoje, né, pra próxima live. Não, só a gente leva alguém pra lá. A gente leva alguém pra lá, entendeu? Uhum. E tutupuena. Ahn… O classicossauro mandou mensagem. Olá, divos. Eu e meu namorado amamos muito o canal de vocês. Ahn… Manda feliz aniversário pra ele. Ele faz aniversário nesse domingo. Ele se chama Diogo e eu sou o Max. Parabéns, Diogo antecipado, ó. Beijo, parabéns. Ó, queima de fogos pro aniversário do Diogo, gente. Isso, parabéns, parabéns. Nossa, até na final do BBB aqui, olha isso. Se você soubesse… Nossa, isso aqui na final da Fazenda, hein. Vai ser massa, hein. Acabou os fogos. Nossa… Olha, tá saindo um rojão ainda. Não fala de sair, não fala de sair. E o Fumuki dormindo. Todo mundo queimado, vendo queimando os fogos. Todo mundo queimado. Olha o Fumuki aqui, Caetano. Olha, gente, a visão. E olha, a Falsara saiu intacta também, olha. Que safada! Intacta, então. Vamos deixar isso sair impune, então. Quem que vocês querem que sequestre, então? Quem que a Gigi vai sequestrar? A Mamacita. Tão pedindo muito a Mamacita. A Mamacita? Tão pedindo muito a Mamacita ou a Falsara, gente. Decidam quem queremos sequestrar. Quem que vocês acham, gente? Mamacita ou Falsara? Acho que você pode fazer uma encrenca com a Falsara, já que ela saiu sem… É verdade, acho que ela merece uma encrenca mesmo, essa safada sem vergonha. Ela tá levando uma comida, ó. Olha, saiu correndo da encrenca, ela saiu correndo! Volta aqui, sua sem vergonha. Volta aqui! Calma, calma. Olha, a casa tá toda sem energia! Gente, cortou a luz que não pagou! A casa tá sem energia! É porque não pagou a conta, não pagou a conta, Fih! Ixi, agora a Falsara também tá muito… Assim, o povo também quer? Quer! Vamos ter que levar as duas. Ó, vou chamar ela aqui, tem que levar as duas. Gente, olha que caos aí! Não, uma só, vai virar baderna? Não, é uma só. Uma só, gente. Uma só… E se vocês gostarem desse formato, a Gigi pode entrar mais pra frente mais perto da final também, do jogo, né. Pode ser, na festa, não sei. Ela chamou Falsara. Falta ela chamar ela de lixo. Insulta, grita com ela… Itutupom. Itutupuena. Ela tá falando tudo na cara dela. Taca a buzina na cara dela. Tem um negócio de choque também. Cadê, cadê? É na travessura, né? E o que esse homem tava querendo? Toma, vai! Buzinaço, buzinaço, vamos ver. Buzinaço! Tomou um buzinaço. Ai! Do nada, do nada! Sai daqui, você não é ninguém, sai daqui! Coitadinho, ele tá preso na casa aí há dias, não tem culpa. Cadê? Choque de mão. Vai, vamos fazer as pazes, Falsara. Vamos fazer as pazes, ó, veja só. Momento do choque, gente. Enrolou. Enrolou. Ih, fugiu de novo. Fugiu. Ela tá fugindo do assunto. Ela tá fugindo. Ela não gosta de conversar, né? Ela não gosta de conversar. Ahn… Ela não gosta de conversar, lembra? Tá com raiva, hein. Olha lá, olha lá. Olha, tá nervoso. Bem feito, bem feito. Isso, rir mesmo. Que divertido, que divertido. Descrever apocalipse, nossa… Meu Deus! Grita de novo. Nobuya Watanabe. Por Nobuya Watanabe. Gente, a casa toda sem força. Olha que isso, que brilho! A casa toda sem força. Só resta dormir, né? É, acho que esse é o momento do sequestro, hein. Será que esse é o momento do sequestro? Acho que esse é o momento do sequestro. Tá, pra gente sequestrar, eu vou ter que jogar a Gigi lá na família dela de novo. Sim. Então enquanto a gente faz isso, eu posso transitar aqui o nosso… Pra gente conversar um pouquinho, né, gente. Enquanto isso, eu estou preparando nesse momento o sequestro, gente. O sequestro, tá? Então vão decidindo aí quem vocês querem que a Gigi sequestre. Nossa, tá muito difícil. Tá muito decidido. É muito mamacita e muito falsinha. Ah, me diverti, foi legal, né. Foi legal, foi legal, gente. Deu pra dar uma brincada. Deu pra zoar, né. Mas agora vamos voltar pra casa de Gigi Lafayette e ver como é que tá o porão dela. Porque alguém lá do BBB vai pro porão dela. Exato, vamos ver como que tá a situação lá. Tá muito difícil, gente. Tá muito complicada. É… eu vou ter que jogar… Será que eu jogo uma enquete no Twitter? Não sei. A gente podia jogar uma enquete no Twitter enquanto eu faço. Vai demorar uns cinco minutinhos isso aqui ainda. Vou jogar então lá, gente. Hashtag divadepressimes, vai lá pro Twitter, arroba divadepressão. Agora, você que tá na live, também pega seu celular e vai pro Twitter. Porque é na enquete que você vai votar. É o jeito, porque só assim pra ser justo, tá? Ó… Vamos lá, vou montar aqui. Quem vocês querem que a Gigi leve para o calabouço? Quem vocês querem, gente? Comenta aí. E… Vamos lá… Calabouço. Ahn… Mamacita. Falsara. Nossa, esqueci como que faz pra… Depois eu vejo. Nossa, tem alguém preso ali na piscina, você viu? É, a Flor Gigi estava presa. Ah, a Flor Gigi! Gente, vou colocar a Gigi Lafette de volta na casa dela, tá? Ó, postei no Twitter, gente, ó. Coloquei lá… É… Vou jogar aqui no chat, tá, o link também. É isso aí. Fixei a mensagem aqui pra vocês terem o link. Pra poder fazer a votação, pra quem a gente sequestra. Voltei aqui pra gente, porque eu tô colocando a Gigi de volta na casa dela. Eu coloquei ela na família do BBB, gente. Mas agora ela vai estar de volta na casa dela. Sequestro Boninho, quem sabe numa próxima? Gostei da ideia! Hmm… Gostei, gostei. Essa é a casa de Gigi. Acho que pra quem não conhece um pouco da série aí, né… Vou voltar aqui, né. Vou voltar. Ah, é verdade, né. Pra não ficar a gente fazendo de sempre, né. Pronto, voltamos aqui. Essa é a casa da Gigi, tá, gente? Ó, ela já está aqui, poderosíssima. A flor de giz, ela tá nadando no chão. Olha… E lembra que a gente colocou as pessoas pra fora do calabouço a flor de giz por causa da festa? Ai, é verdade. Então tem algumas pessoas que estão aqui, ó. A Dri, a Tchou, teve uma… Todas essas estão presas com a Gigi, gente. Todas essas. Volta nessa calabouço de novo, né. Acho que já aproveitaram bem. Já foi, já aproveitou. Volta pra cá… E a Dri cachou também, volta pra cá. Todo mundo de volta pra cá. Pro calabouço da Gigi, poxa. Todo mundo de volta pra cá, nada disso, de na… Cadê a flor de giz? Volta, caramba! Volta, safada! Já voltou a outra, ó. Transportar pra cá. Teletransportar pra cá. Renata Aguiar, divos. Que saudade dessas lives de The Sims. Estou vendo vocês e jogando também. Amei, Renata! Olha que diva! Ah, que legal, amiga! Faz duas coisas de uma vez, amiga. E a gente não consegue nem fazer a nossa de jeito. Nossa, pois é. E a gente joga tudo daquele jeito, né. A gente não sabe jogar direito. Eu tava até expert no The Sims, mas eu fiquei tanto tempo sem jogar que eu esqueci. Mas tá dando pra quebrar o galho, né, ó. Expert. Alfred, ela tá falando… Alfred, é o Gengi, né. Gengi, se prepara, porque eu vou trazer mais um sequestrado pra cá. Disfarça. Isso. Mas o Gengi sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele é o Silveirinha dela, né. Porque toda vilã tem um Silveirinha. Inclusive, nós vamos gravar um vídeo de A Favorita, tá, gente? Semana que vem vai sair um vídeo de A Favorita no canal, né, Fih? Exatamente. Gente, essa blusinha aqui dos Ursinhos é da C&A, tá, meninas? Eles mandaram de mim pra gente, tá? Ó, e aqui é o quarto da Gigi, onde ela vê os sequestrados, lembra? Gente, tá muito… Tá um paredão pesado lá. Tá um paredão pesado? Pra quem vai pro sequestro, hein, ó. Quem vai pro sequestro, gente? Ó, eu vou até chamar ela. A Salsara passou a mamacita. Mentira, jura? Aham. Nossa, eu tô surpreso. Pois é. Ó, a Gigi, ela vai esperar a pessoa… Quem achou o amor de mãe ontem? Você viu que a Thelma, ela pegou a Lourdes e levou num carro pra cadeia. É isso que ela vai fazer também. Eu acho que essa pessoa tem que ficar num lugar separado. Por quê? Ah, porque sim. Só pra causar, só pra causar. Mas a gente não tem espaço no porão, já direito. É verdade. Ó, então ela vai convidar pro lote… Gente, o último minuto pra vocês votarem. O último minuto pra votar quem que a Gigi vai sequestrar. Sequestra a psicóloga, o povo tá pedindo. Não… A Boninha não dá, a Boninha. Se vocês gostarem dessa live de The Sims do BBB, a gente pode fazer uma próxima sim, tá? Aí ela… Cadê a Fifi? Fifi tá tensa. A Fifi, pra quem não sabe, é a irmã gêmea da Gigi. Tá cheio de rato, o Fih tá cheio de rato. Meu Deus, olha isso, que medo! Cheio de rato. É a irmã gêpia. Eles estão discutindo uma maneira de fugir do calabouço, né. Porque eles têm essa… Que esse boy mesmo? De onde tem esse boy? É o Marcos Flex, aquele que ficou com a Lorelay. Ah, o ex da Lorelay! A Gigi transou com ele e sequestrou ele. Verdade! Ele era o escravo sexual dela. E a Gigi não sabe o que ela faz, gente. Ela não sabe, ela tá pensando, ela tá concentrada, ó. Quem que ela vai sequestrar? Quem eu sequestro, quem eu estou… Ela tá refletindo sobre, né. E ele sabe de tudo, morreu, não faz nada. Ele sabe de tuê, duê, tuê, duê! Lembrando que a saga principal da Gigi é ficar famosa, né. Nós vamos voltar com ela em breve, gente. Voltaremos, a gente tem que visitar a casa da blogueirinha… Da Nina, voltar lá, né, pra roubar mais alguma coisa. E quem sabe de outros youtubers também aí, né. Pois é, gente. E aí, a enquete, como tá a enquete? Vamos ver o resultado da enquete, gente. Agora vai ser o resultado da enquete, em quem vocês votaram. Acho que tem que chamar ela, servir um almoço, pra disfarçar, né, o sequestro. Boa, vamos lá, então. Eita, gente, tá listado. Convidar para o lote atual. Vamos ver como é que tá a votação. Eita, gente! Falsara, né? Falsara venceu. Então vai dar Falsara, vai dar Falsara. Vamos ligar pra Falsara. Vamos lá, Falsara? Então… E aí, você não quer vir aqui tomar um café? Desculpa aquele dia que eu briguei com você na casa do BBB. Tomar um pouquinho do meu kit. Falsara vai chegar logo. Falsara vai chegar logo. Eita, gente. Assim que ela entrar, eu já tranco a porta. Sim, ela percebe que nem a Thelma fez, né. Nem a Thelma fez, ela vai ficar cá pra disfarçar a chegada dela. Amor de blogs, amor de blogs, o nome da novela. Vamos ver, a Falsara chegou, a Falsara chegou. Oi, mana. Tudo bom? Tudo poeno? Olha lá! Alegraram o dia da Falsara, né. Nossa, amiga. Tudo poena? Tudo poena e tudo bom. Tela transportar pra cá e chama ela. Isso. Você não quer tomar um café? Vamos tomar um café. Vem, vem pra cá. Já abocanhamos nossa presa, gente. Agora eu vou trancar a porta. Para todos. Pronto, aquela já tá trancada. Aquela não sai mais. Pronto, ela veio achando que ela tá arrasando, né. Sequestra a Thelma, o porra! Ai, coitada! Coitada! Não, a Thelma da novela, do Amor de Vã, hein. A Thelminha não, poxa. Ela vai interpretar uma cena romântica com a Falsara. Pra fingir, né, pra fingir. A Falsara tá tensa, ó. A Falsara tá tensa. Calma, não tá acontecendo nada demais. Eu te trouxe nessa casa aqui, porque… É, porque… É pra gente morar junto. Exato, pra gente morar junto. Pra nossa família ficar feliz juntas. Eu já vou te dar o kit que eu prometi pra você, um kit de tratamento aí. Fofocou, falou mal da Juliette, pra disfarçar. Falou mal da Juliette, da Juliette, pra disfarçar. Beijou a Falsara. Tudo pro plano dela dar certo? Tudo, tudo pro plano dar certo, gente. Agora, ela vai gritar com a Falsara, porque agora ela vai anunciar o sequestro. É verdade. Na verdade, você tá aqui porque eu vou te sequestrar. Isso! Safada sem vergonha. Só safada desgraçada. Ó, esse remédio aí não funciona. A cloroquina não funciona, a cloroquina não funciona. Começou o amor de mãe, já avisaram aqui, ó. Começou a novela, gente. Sequestrei, sequestrei a Falsara. Falsara está aqui agora e vai para o calabouço. E eles estão sem o uniforme deles de calabouço. É, porque a gente liberou eles pra festa. Olha, ela tá chocada onde ela tá, ó. Ela tá chocada, chocada. Meu Deus, socorro, socorro! Ela tá presa? Ela não sabe onde eu estou. Aí a Fifi falou, seja bem-vinda, você é mais uma presa. Fifi deu as boas-vindas. Vamos fazer a Fifi dar as boas-vindas pra ela. Aqui todo dia é uma xepa, amiga. Aqui, é uma xepa constante aqui. Aqui, descarregar, descarregar. Reclamar do frio, ó. Gente, elas estão todas sabresas. Reclamar do frio. Tá muito frio aqui, tá muito frio. É o calabouço, amada. É assim, né? Pois é. Chocada! Ela tá chocada que ela tá sequestrada. Ela tá chocada. Chocadíssima! Ela caiu no plano. E a Gigi, mais uma vez… Ó, ó a Gigi pra comemorar. Que beijinho doce que ele tem! Depois, que beijinho! Nunca mais amei ninguém! Comemorando a Gigi, ó. Comemorando! Quais serão os próximos passos de Gigi Lafayette? Quem será a próxima vítima de Gigi Lafayette? Pois é, gente. Ó, as camas… As quatro camas já foram ocupadas. Pois é, e agora, gente? Eu não sei o que vai ser essa situação. Tá todo mundo preso ali. Tá todo mundo aqui conversando. Ah, eles estão em cinco, só tem quatro camas. Ih, alguém vai ter que dormir no sofá. Eu acho que agora eles vão ter que ter tal plano pra realmente fugir daqui, né. Que é o que a Fifi está planejando, né. Que a Fifi está planejando. Pois é. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Nos próximos episódios, descobriremos a respeito disso, tá, gente? Lembrando que nos próximos episódios, a gente pode voltar à Saga da Fama. Ela tem que ficar famosa. Com certeza. Ela tem que ficar famosa. E ao mesmo tempo, sequestrar famosos também, que é o hábito dela, né. Exato, ela pode visitar um famoso. Na próxima, ela vai visitar um famoso. Vai ser uma blogueira ainda, a próxima sequestrada. Vai ser uma blogueira. Vai ser uma blogueira, a próxima sequestrada. Quem que vocês querem, gente? Quem que vocês querem? Tira o Mega da Falsara. Ai, vamos tirar o Mega da Falsara. Cadê a Falsara? A Falsara, vamos colocar aqui, ó… Tirar roupa. Vai ficar pelada, passando frio e pelada. Não, tem que botar um uniforme, né. A Gigi, ela fez todo mundo usar a roupa lá, né. Ah, mas eu vou ter que ir lá pro caso. Depois a gente bota, então. Depois a gente põe, gente. Por enquanto deixa ela pelada passar frio. Luciana Castro, Gigi, vai fazer um reality no porão dela. Quem sabe… O porão de Gigi Lafayette. Aí o vencedor vai se libertando, sabe? A pessoa eliminada vai se libertando. Eu amo, amo. É, onde o vencedor se liberta, né. É, o prêmio é esse, né. O prêmio é se libertar, gente. Eu amei, 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 amei. Agora está começando a novela Amor de Mãe. Estamos viciadas em Amor de Mãe, gente. Eu tô amando, tá, gente? Muito obrigada pela audiência de vocês. Foi muito divertido, foi uma palhaçada, como sempre, tá? Esse foi o comeback de Gigi Lafayette. Lembrando que amanhã é sábado, supostamente seria dia de vídeo. Mas amanhã não vai ter vídeo no canal. A gente volta de vez na segunda-feira. Segunda-feira é nosso comeback, tá, gente? É isso. E vão deixando sugestões de vídeos, como sempre. Estamos de volta. Deem muito like, deem muito view. Porque queremos bater 3 milhões nessa nova fase do nosso canal, nessa casa nova, gente. E também a gente quer trazer aqui nessas lives de gameplay não só The Sims, mas também outros jogos também, tá, meninas? Sim, sim. Podemos jogar Fall Guys, Fall Days. Fall Days também, acho legal. Mesmo que não é modinha, a gente quer jogar pra se divertir com vocês, né, poxa. Exatamente. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo like, pelo comentário, pelo compartilhamento. Muito obrigada. Esperamos muito que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou de se divertir aqui com vocês, gente. Até a próxima, agora vamos ver Amor de Mões. Amor de Mões. E fica ligado lá no arroba Diva Depressão Instagram que a gente pode ir interagindo com vocês. Você vai fazer stories, assistindo novela? Vou fazer stories, assistindo novela… Com o filtro da novela. Com o filtro da novela, gente. Quem não tá entendendo nada, vai lá no nosso… Todo mundo vai agora pro stories, arroba Diva Depressão, que eu vou estar lá. Beijo, gente. Amamos vocês, tchau!